Suspendo os trabalhos, aguardando a chegada dos convidados. Conúncias de abuso de poder e arbitrariedade cometidos pela Polícia Militar do Estado no município de Ouro Preto. Recentemente, evidenciado com a morte do jovem Igor Arcanjo Mendes e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que esta comissão está recebendo requerimentos via protocolo e que as reuniões estão sendo, acontecem nesse espaço, estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no YouTube. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Gostaria aqui de ler a justificativa do presidente desta comissão, deputado Cristiano Silveira, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através deste, justificar minha ausência na audiência pública a ser realizada amanhã, dia 29 de 2017, às 19h45, no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em virtude de compromisso anteriormente assumido na cidade de Muriaé. Devido ao triste episódio ocorrido, não poderíamos deixar de realizar essa audiência o mais rápido possível, para que as providências sejam tomadas por esta Comissão de Direitos Humanos, no sentido de apurar os fatos. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, coloco-me à disposição da vítima, da família da vítima, e estendo aqui a minha solidariedade. Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada a este pleito. Atenciosamente, deputado estadual, Cristiano Silveira e presidente da Comissão de Direitos Humanos. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Coronel Euclis Honorato Júnior, comandante da Terceira Região da Polícia Militar, representando neste ato o coronel da PM, Albert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Luciano Guimarães, representante do prefeito, Júlio Pimenta, secretário municipal da Casa Civil. Geraldo de Oliveira Mendes, vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto, autor do requerimento naquela, na Câmara Municipal, e representando todos os vereadores aqui presentes. Convido também para compor a mesa, Adriano João Mendes e Nayana Arcanjo Mendes. Nayara Arcanjo Mendes, pai e irmã do jovem Igor Arcanjo Mendes. Gostaria também de registrar a presença de algumas autoridades aqui presentes, Alexandre Marques de Miranda, advogado da Associação Militar de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão Militar da OAB, Débora da Costa Queiroz, presidente municipal da União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto. Me solidarizar com toda a família, na pessoa da mãe do jovem Igor, Tânia, da Luz Arcanjo Mendes. Coronel Cirilo, presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militares. Gostaria de convidar para compor a mesa também a doutora Lívia Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais. Gostaria também de registrar a presença do Conselho Nacional das Cidades, Leleco, que está aqui conosco, da dona Efigênia, do Movimento Negro, a presença da dona Efigênia. Biel Rocha, que aqui, neste ato, representa também o deputado federal e secretário de Estado, Nilmário Miranda. Gostaria de registrar a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto e não só registrar a presença, mas também cumprimentá-los de forma muito especial pelo trabalho e empenho à frente da Casa Legislativa do município de Ouro Preto, que não vem medindo esforços para contribuir no esclarecimento desse episódio tão triste que ocorreu no nosso município de Ouro Preto. Aqui eu cumprimento nossos vereadores Vantuíra, Antônio da Silva, vereador Tiago Caspa Edrosa Mapa, vereador Mérisson Erineu Gomes, vereador Maurício Moreira, vereadora Maria Regina Braga, vereador Marco Antônio de Freitas, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, vereador Luciano Barbosa de Souza, vereador Juliano Ferreira, vereador José Geraldo Muniz, vereador Francisco de Assis Gonzaga e da Silva, vereador Alisson Pedrosa Maia e vereador presidente daquela casa, Wander Lúcio de Alburguete. Antes das considerações iniciais, eu gostaria de registrar meu amigo e companheiro, deputado Cabo Júlio, coronel Pisciani, coautor desse requerimento, deputado Rogério Correia, grande companheiro das lutas dos direitos humanos, mas eu gostaria de registrar aqui a leitura da carta do nosso prefeito do município de Ouro Preto. O município de Ouro Preto, através do seu prefeito Júlio Pimenta, manifesta seu profundo pesar pela morte do jovem Irigo Arcanjo Mendes, alvejado em uma abordagem da Polícia Militar, no último dia 15 de nove. O ocorrido causou comoção em toda a comunidade ouro-pretana, uma vez que Igor era um jovem de apenas 20 anos, conhecido como uma pessoa... conhecido como uma pessoa de boa índole, sem passagem pela polícia, trabalhador e vindo de uma família de bons princípios e valores. A ação policial merece pronta investigação da Corregidoria da Polícia Militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O município de Ouro Preto acionará também a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para acompanhar todas as apurações. Em lutados, manifestamos mais uma vez nossa solidariedade à família e amigos do jovem Igor. São as palavras do nosso prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta. Gostaria também, de forma muito pessoal, até quebrando o protocolo, de cumprimentar todos vocês. Dizer que eu não sou desta Comissão dos Direitos Humanos, não sou membro efetivo desta comissão, nem o autor do requerimento, que é o nosso presidente Cristiano, com o nosso companheiro Rogério, mas fiz questão de estar aqui presente. Primeiro, por me solidarizar com cada ouro pretano, com cada irmão do nosso município de Ouro Preto. Segundo, por realmente ficar pessoalmente sensibilizado com este ocorrido. Ao cumprimentar os pais do jovem Igor, sei da dor que eles estão passando hoje. Só quem perde um filho sabe da dor que é passar por isso. Por isso fiz questão de estar aqui com cada um de vocês. Nós temos uma comissão do qual sou vice-presidente, agora, às 10h40, de meio ambiente, mas não poderia deixar de participar, de me pôr à disposição de cada um de vocês, e de dizer que vamos juntos buscar os esclarecimentos e buscar, sim, o avanço no que nós pudermos buscar para que a nossa sociedade seja cada vez melhor, e através de ações como esta, e através da ferramenta que vocês têm, que é realmente acionar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acionar a Câmara Municipal de Ouro Preto, que é a voz e o poder do povo, do cidadão. Nós estamos aqui para isso. Então, nas considerações iniciais, eu passo a palavra para o coautor deste requerimento, deputado Rogério Correia, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião para terceira, suas considerações iniciais. Eu gostaria também de registrar e agradecer ao nosso nobre amigo, colega do PMDB, deputado Cabo Júlio, que é membro efetivo desta comissão e que, de forma muito gentil, generosa, passou à presidência para que nós pudéssemos dar continuidade aos trabalhos nesta comissão. Deputado Tiago Cota, que preside hoje nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos, deputado Cabo Júlio, membro efetivo, deputado Coronel Piscinini, também presente a esta reunião. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente, deputado Cristiano, que não pôde estar presente, mas que marcou com a urgência requerida esta reunião. E a urgência é por motivos óbvios. Então, assim que eu solicitei, ele aprovou o requerimento na comissão, queria agradecer aos membros, e marcou com a urgência necessária e que requer o assunto que nós vamos tratar. É, com certeza, um assunto de urgência. Quero também agradecer e parabenizar a presença de todos os vereadores. Eu sei que a cidade está em comoção e os vereadores estão tendo um papel de fazer esse acompanhamento e, como representantes do povo, acompanhar, junto com o prefeito, tudo o que está acontecendo e quais as medidas que vão ser tomadas a partir dessa tragédia. Fazer, então, em nome do Geraldo Mendes, que entrou em contato comigo, como deputado da Assembleia Legislativa, primeiro secretário da Assembleia, para que nós pudéssemos, então, marcar essa audiência pública, visto que nós não pudemos estar na reunião da Câmara Municipal, que também tratou do assunto. mas solicitou que nós fizéssemos essa tratativa também no Estado, porque, evidentemente, os órgãos que vão apurar o que aconteceu são órgãos estaduais que estão aqui presentes. Me permita, portanto, não citar todos da mesa, mas vou cumprimentá-los em nome da doutora Nívia, que está aqui presente, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Quero também, em primeiro lugar, me solidarizar com a família, a Nayara, irmã do jovem Igor, assassinado, cumprimentar o pai do jovem Igor, o senhor Adriano João Mendes, e também a mãe, que está aqui presente, que é a senhora Tânia, também aqui presente. Cumprimentá-los e dar os pêssemos em nome da Assembleia Relativa, e é com muita tristeza que nós realizamos essa audiência. É uma audiência que nós realizamos pela necessidade dela. A primeira questão que eu queria levantar é essa. Então, ela tem essa audiência de três características que eu queria que a compreensão dos deputados e de todos aqui presentes. A primeira característica é de solidariedade à família, aos vizinhos, aos conhecidos, e à cidade de Ouro Preto, a todos os munícipes de Ouro Preto. Ela tem, então, o caráter de solidariedade. A gente quer dar os pêssemos e mostrar a solidariedade do povo de Minas, através da Assembleia Relativa, aos familiares e aos moradores. Essa é a primeira característica da nossa reunião. A segunda é pedir que haja apuração rápida, celere, e que os que forem culpados pelo que aconteceu tenham, de fato, a punição. E que essa apuração se dê através dos órgãos do governo do Estado, dos órgãos do Estado, para apressar essa apuração, seja o órgão da Polícia Militar ou os órgãos do próprio Estado, incluindo aí também os órgãos de defesa, como o Ministério Público, Defensoria e etc. Então, nós, certamente, ao final, vamos propor uma série de requerimentos para que isso aconteça. Em terceiro lugar, essa audiência tem também que fazer um balanço da atuação da Polícia Militar, de maneira geral, mas também no caso específico de Ouro Preto. Não é o primeiro caso lá. Eu estive em Mariana recentemente, talvez umas duas semanas, dia 27, e em Mariana me procuraram pessoas de Ouro Preto através do advogado Yuri, me fazendo já uma série de denúncias de irregularidade da atuação da Polícia Militar em Ouro Preto, onde ele, como advogado, foi representando, não vou citar o nome, um casal, um rapaz negro e uma namorada, que foram espancadas, a namorada foi espancada também pela Polícia Militar, e me fez uma série de denúncias, e os advogados da cidade reclamam constantemente constantemente de como tem sido a atuação da Polícia Militar em Ouro Preto. Então, isso me foi relatado, eu já repassei isso aos órgãos para fazer a apuração, e esse advogado pediu, inclusive, que nós apresentássemos essa denúncia na Assembleia Relativa. Já é mais antigo também o caso do Maguinho, que foi assassinado com tiro nas costas, que está aqui, inclusive a mãe, Dona Elza, está aqui presente, isso também ocorreu há mais tempo em Ouro Preto. E agora, este caso do Igor Arcanjo, que pelo que nós acompanhamos, e o relato, eu vou pedir até, presidente, que antes da fala que nós pudermos fazer da mesa, pudesse escutar a irmã, a mãe, o pai, os familiares, para que eles possam expor o que de fato aconteceu lá. Mas não foi encontrado arma, nem absolutamente nada com esse jovem, que justificasse ele ser recebido com um tiro na cabeça. Há que se ver também que havia um show do MC, este show do MC, geralmente participam deles, negros, jovens de periferia, e, portanto, sabemos que há um preconceito no Brasil muito grande, se a pessoa é negra, se é jovem, já é considerado culpado, mesmo que nada tenha acontecido, e talvez isso possa ter sido uma das possibilidades do acontecimento deste jovem de ser recebido com um tiro na cabeça de um fuzil. E, portanto, nas circunstâncias de haver um show do MC, e o tiro dado de noite, e o corpo só aparece de madrugada. Tudo isso revela, portanto, a preocupação nossa com o que foi acontecido. Então, não é possível que este tipo de acontecimento seja considerado como algo normal ou corriqueiro ou como um mero acidente. Então, se tratando de vidas, as pessoas que são responsáveis pela segurança pública têm que ter o preparo para lidar com este tipo de ocasião e saber como se faz a segurança de um show como este, que, ao meu entender, não necessita de uma polícia armada e militarizada para fazer este tipo de segurança em um show como este. Mas esta é uma decisão a ser feita. O fato é que o homicídio e o extermínio de jovens negros no Brasil, em Minas Gerais, no mundo, mas aqui no Brasil é muito, ele continua. Nós tivemos, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Federal para ver essa questão do extermínio de jovens negros. E agora, infelizmente, o jovem Igor passa a ser parte da estatística de jovens negros que são assassinados por policiais militares. Então, a nossa solidariedade e a exigência de que a apuração se dê em tempo rápido e que os responsáveis sejam, de fato, punidos. É este o objetivo que nós temos na reunião. E eu queria lembrar aos deputados, às deputadas e a todos que este ato tem aqui também o símbolo da solidariedade e a família pelo acontecido. Vocês tenham a nossa solidariedade e tomaram também a celeridade do governo em fazer a apuração do que aconteceu. Muito obrigado pela presença. É uma reunião triste, mas necessária que a gente faça no calor do debate e da comoção que a cidade de Ouro Preto vive. Obrigado pelo presidente de todos. Acatando a sugestão do deputado Rogério Correia, vamos passar a palavra para os pais, mas antes de passar a palavra para os pais, nós vamos, como é regimental, passar a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pediria ao deputado José Rodrigues que pudesse permitir primeiro o relato do pai, da irmã e do pai para que eles possam ficar mais à vontade e nos relatar primeiro antes do debate dos deputados, por favor. Lembrando que nós estamos na reunião da Comissão de Direitos Humanos e o ato é de muita solidariedade, por isso é que eu pediria que a gente tivesse uma reunião para que os pais fossem aqui tivessem primeiro, deputado, a possibilidade de colocar o acontecido e foi essa a expectativa que vieram aqui no convite que nós fizemos. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria dizer à Vossa Excelência o seguinte, primeiro o respeito que nós temos aos pais que aqui se encontram e a todos os familiares. A perda de um ente querido ela é por demais ela é por demais sentida por qualquer pai, qualquer mãe, pelos amigos, pelas tias, pelos primos, pelos irmãos, pelos familiares. Ocorre que nós estamos aqui, presidente, eu queria a cópia do do requerimento proposto aqui, ela tem um fato determinado, a morte do jovem Igor na cidade de Ouro Preto conforme determina. Eu só não quero, deputado Rogério Corrêa, Vossa Excelência não é a primeira vez que vai me ter fazendo contraponto a fala de Vossa Excelência. A fala de Vossa Excelência é uma coisa, a dor da família, dos amigos e de todos que estão aqui presentes, ela deve ser dissociada da fala, eu diria, contextualizada que Vossa Excelência disse aqui. A polícia militar não é exterminadora, não é exterminadora de jovens negros da periferia. A polícia militar não é. Não. A polícia... Presidente, eu exijo o direito à minha fala. Nós não podemos, nós não podemos, nós não podemos fazer da Comissão de Direitos Humanos um teatro, deputado Rogério Corrêa. Vossa Excelência tem que respeitar. A polícia militar é um erro, um erro não justifica a fala de Vossa Excelência. Um erro não justifica. Meus amigos, eu exijo o direito à minha fala. Por favor. Por favor. Pela ordem, pela ordem. Por favor, gente. É regimental o direito de fala. Após a fala do nosso deputado, nós teremos a fala de todos. então, vamos, vamos, respeitar o direito de fala do deputado Sargento para que a gente possa prosseguir na nossa audiência que é uma audiência importante para Ouro Preto e que a gente precisa avançar num tema que é importante e fundamental. não. Presidente, obrigado. As pessoas não estão compreendendo o contexto da minha fala. Não, não, não compreendeu. Não compreendeu. Não compreendeu. Não compreendeu. A Comissão de Direitos Humanos não pode e não vai servir de tribunal de julgamento. Primeiro fato. Existe. Eu perguntei ao Coronel Euclis. Coronel, quais foram as providências tomadas sob o aspecto legal? As providências foram tomadas imediatas. o inquérito policial foi instaurado imediatamente. Vou deixar, mas não em cima da sua fala. Você tem que respeitar mais a gente aqui na casa. Ô, sargento, você podia respeitar. Presidente, a palavra está comigo. Está com ele, não. A palavra está comigo. Presidente, eu existo. desejo o direito da minha fala. Não vou... Enquanto eu não concluir a minha fala, eu não passo a palavra. Vamos deixar o deputado concluir a fala. para atrapalhar a audiência pública e os outros convocam, Rodrigues. Tem dó. A audiência pública tem um objetivo. Presidente, o deputado Rogério Corrêa tem interferido na minha fala. Impressionante. Presidente. 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 Pela ordem. Presidente. Olha, pela ordem, pela ordem. Após a fala do deputado sargento Rodrigues, haverá um momento do debate, haverá um momento onde todos poderão falar. Nós vamos avançar no nosso tema. mas vamos vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Deputado está igualzinho o deputado. Na fala. Na fala. Parabéns, senhor senhor. Parabéns. Bom, presidente, se não, se, se, se os convidados não garantir o direito da minha fala, nós vamos ficar aqui até a fala ser garantida. Até a fala ser garantida. Então, nós vamos ficar. Eu estou aqui o dia inteiro por conta. Justiça, 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 justiça. Todos nós queremos justiça. Todos nós queremos justiça. O que nós não queremos é um discurso preparado do deputado Rogério Correia tentando fazer um julgamento prévio de todos os policiais militares. O fato que aconteceu na cidade de Ouro Preto não pode ser tratado da forma que o deputado Rogério colocou. Não pode. O inquérito foi instalado, o inquérito foi instalado, vai ser apurado. pela Polícia Militar o Judiciário e o Ministério Público vão se manifestar em cima do inquérito. Se o promotor não concordar, o promotor vai exigir novas diligências e ele será julgado. Ele será julgado. Eu não vim aqui. Não, você tem que respeitar mais. Não é a primeira vez que você faz isso, não. Por favor, gente, gente, nós teremos a nossa vez. Deixa ele falar o que quiser. Deixa ele falar, não tem problema. Nós teremos a nossa vez. O microfone está aberto para a gente. Deixa. Calma. Gente, gente, por favor. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Eu acabei de receber a informação aqui da assessoria. Eu acabei de receber a informação da assessoria que, pelos membros efetivos, eu também sou suplente. Eu sou suplente, o Carlos Pimenta é. Então, perfeitamente. Eu acabei de receber a informação que o deputado Cabo Júlio é que tem que assumir a presidência dos trabalhos regimentalmente. portanto, deputado Cabo Júlio, Vossa Excelência é que tem que assumir como suplente. Então, eu queria deixar isso primeiro claro, pelas regras regimentais. Eu vou agradecer primeiro ao senhor pela sua intervenção, dizer o seguinte, eu não vim aqui fazer a defesa do policial militar em ouro preto. Eu não vim fazer. Eu quero, agora, se vocês ouvirem, vocês vão entender a minha posição. Vocês vão entender a posição. Eu não vim aqui fazer a defesa prévia do tenente. A defesa prévia do tenente será feita por advogado constituído. Será feita por advogado, como qualquer outro. Estuprador tem direito a advogado, latrocida tem, qualquer um tem, porque a Constituição da República garante, garante o devido processo legal. Nós vamos olhar aí, meu amigo, você que está falando de julgamento na cadeia, nós estamos cheios de homicídio aí que não está na cadeia, que já matou 10, 15, que não está na cadeia. Eu não vi. Primeiro ponto. Eu só vou parar depois que eu vou... Pela ordem. Gente, deputado Sargento Rodrigues, só vai deixar de ter a fala após a conclusão. Vamos deixá-lo concluir. Por favor. Bom, eu quero novamente agradecer ali o jovem que fez a intervenção. Como é que é o nome do senhor? O senhor é o pai. Como é que é o nome do senhor? Adriano. Queria agradecer o senhor, senhor Adriano, porque o senhor mesmo, no auge da dor do senhor, o senhor está entendendo que aqui é uma audiência pública e que as pessoas têm direito a falar. Todos nós temos direito a falar. E eu quero deixar mais uma vez claro. Eu não conheço o policial, nunca ouvi, não sei sequer o nome do policial. Eu não tive sequer acesso ao boletim de ocorrência ainda pelos fatos que aconteceram e aqui o volume de trabalho da gente é imenso. Nós não viemos aqui com a intenção de fazer a defesa prévia. Me parece que o do tenente que efetuou o disparo. A minha crítica não foi a minha postura não é em defesa dos atos praticados lá. Os atos praticados têm que ser apurados de forma rigorosa, rigorosa pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, pelos órgãos de defesa dos direitos humanos. Isso é fato. Isso é fato. A minha crítica é porque os senhores e as senhoras não estão aqui na Assembleia, igual eu estou há 19 anos, acompanhando posições de outros deputados. Essa que é a minha posição. Então, a crítica que eu fiz não foi a nenhum dos convidados que aqui se encontram, não é os familiares, porque a primeira abordagem que eu fiz foi de absoluto respeito a quem veio aqui. Aqui é um fórum, sim, tem que vir aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu já denunciei vários abusos de autoridades praticados dentro dos quartéis contra os meios policiais. Aqui nessa comissão, como advogado, conhecedor da lei, conhecedor do devido processo legal, mesmo eu, quando faço a denúncia, eu tenho que ouvir a outra parte, eu tenho que ouvir o acusado quando ele está aqui, quando ele está aqui, presente. Então, eu estou dizendo em outras circunstâncias, quem está aqui hoje é o comandante responsável pela abertura, pela determinação da abertura do inquérito e, obviamente, acompanhando a audiência, ele sabe exatamente quais são as providências que ele tem que tomar. Até porque a Comissão de Direitos Humanos, ao final da audiência, vai aportar vários requerimentos. A minha crítica não é a nenhum dos senhores e das senhoras que vieram aqui clamar por justiça, primeiro ponto. Não é a família que nós respeitamos, que a perda seja de qualquer lado. Ela é muito ruim, a dor da perda de qualquer ente querido, ela é ruim. Quantos companheiros nossos da polícia morrem e os familiares também sentem a perda? Então, a perda, em qualquer circunstância, ela é muito ruim. Por isso, o meu respeito ao pai e aos familiares que aqui vieram. Os pais, os familiares e aqueles que vieram aqui pedir justiça, o meu absoluto respeito. A minha crítica é a postura do deputado, é a fala genérica do deputado, que não pode acontecer, porque o crime você identifica o fato, individualiza a conduta do autor, apura e pune o autor. Já imaginou? Lá em Ouro Preto, no 52º Batalhão, comandante, quantos policiais militares nós temos lá? 280 policiais militares. Nós não podemos generalizar e dizer que 280 policiais militares estão praticando o que o deputado Rogério Corrêa falou. Então, nós não podemos. Então, este fato, eu já estou concluindo. Eu acho que se vocês não quiserem atender o meu pedido, podem atender o pedido do pai. Então, o que acontece? As críticas que eu fiz não foi a população, aos amigos, aos pais, pela perda do ente querido. O nosso sincero sentimento e respeito. Agora, as críticas ao deputado, eu não tiro uma vírgula e continuo mantendo. eu queria, presidente, encerrar a minha consideração inicial dizendo que eu espero, o que eu espero por parte do coronel Wilkos e da instituição do 5G do 2º Batalhão é que haja uma apuração rígida, rígida, rigorosa dentro dos ditames da lei. Absolutamente isso. E se precisar assinar o requerimento para, provocado pela Comissão de Direitos Humanos e está aqui para dar coro, porque o meu partido tem assento aqui na comissão, para dar coro, para votar os requerimentos com os pedidos de providência, eu estou aqui. Eu só repudio, só não aceito a forma genérica que foi colocada aqui pelo Luz deputado Rogério Corrêa. Essas são essas minhas considerações, os meus respeitos, o meu sentimento aos familiares. Gente, espera. com a palavra o deputado Coronel Piscinini. Eu vou insistir na questão de ordem. Pudesse primeiro, até para que a reunião foi solicitada por mim, ela tem um objetivo. Eu não vou responder o que o deputado disse, porque eu acho que o sentido é muito tentar não fazer a reunião andar. Como eu quero que a reunião ande, eu pediria primeiro que fosse escutado as famílias que foram aqui convidadas, que foram vítimas, e que elas possam primeiro ter o direito a falar, para depois nós encaminharmos, até para que respeite as famílias e ao convite que foi feito a elas. Então, que não fique aqui os deputados batendo o boco, discutindo, e não atrapalhem a reunião, para que os pais possam, então, colocar o que de fato aconteceu e nós escutarmos. Não é possível que a Assembleia Legislativa não possa ter respeito a quem veio aqui com a dor que está, ao invés de ficar fazendo disputa. Então, eu peço encarecidamente aos deputados, permitam primeiro que o pai e a irmã coloquem a dor que está sentindo, a motivação e digam o que que eles pretendem da Assembleia Legislativa. Eu faço esse pedido encarecidamente aos deputados. Presente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Cabo Júnior. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, sejam bem-vindos. A nossa solidariedade, a dor da família, em especial. aqui ninguém quer tratar se quem está falando é policial ou não. A gente tem que respeitar a dor de quem perdeu um filho. Quem é pai certamente sabe do que a gente está falando. Regimentalmente, eu sou o presidente dessa comissão. Eu cedi aqui o espaço ao nosso colega Tiago, porque ele é lá da cidade, ele conhece a dor das pessoas de lá, é um deputado consciente, e é por isso que a gente está aqui fazendo isso. Bem, eu também quero concordar em parte com a vossa excelência, deputado Rogério Corrêa, de que a gente deve, e a minha parte, eu vou ceder, estou fazendo apenas uma palavra introdutória, ceder para, acho que primeiro para a família passar. Eu acho que, peraí, um minutinho, gente. Primeiro para a família passar. Eu sou policial de carreira há quase 30 anos, mas aqui a gente não está julgando a polícia, a gente está julgando um ato de uma pessoa que matou um jovem. E aí vamos discutir se o ato foi legal ou foi ilegal e qual a providência que a polícia tomou, qual a providência que a justiça tomou, se tomou ou não tomou, se está tomando mal tomado ou não. E aí o papel da Assembleia é cobrar essa providência sem entrar no mérito. Eu acho que o mérito está certo ou está errado, a gente tem que respeitar a dor da família, dos amigos, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria. E aí me perdoem aqui os meus colegas. Para quem está de fora, e aí falo isso como alguém que está aqui como é parlamentar há cinco mandatos, a polícia, às vezes, é muito mais dura com a gente do que quem está de fora. E aí eu falo isso porque eu já fui vítima da própria polícia. Eu fui expulso da polícia porque liderei uma greve porque os meus colegas estavam passando fome. E a polícia não passou a mão na minha cabeça, pelo contrário, me expulsou por isso. Conseguimos dar a volta por cima. Então, às vezes, quem está de fora, e aí é comum isso, acha que a polícia vai passar a mão na cabeça. Eu vou falar uma coisa para vocês, a instituição, muitas vezes, para poder ficar limpa, ela dá a cabeça do outro. mas não cabe nesse caso a polícia militar fazer o julgamento. Porque, nesse caso, quem vai julgar é a justiça comum, que vai julgar e, se o colega foi culpado, que ele sofra com... Gente, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou entrando a favor de ninguém aqui. Está certo? Eu estou dizendo o seguinte, se for comprovado que ele é culpado, que ele cumpre... Gente, não cabe a você nem cabe a mim fazer esse julgamento. Eu estou fazendo, assim, uma fala totalmente imparcial, sem querer defender ninguém e, muitas vezes, sem culpar ninguém. Dizendo o seguinte, vou mudar, comprovando a culpa que ele seja penalizado, se ele tomar 200 anos de cadeia, não vai amenizar a dor da família, porque perdeu. Mas que se faça justiça. Eu acho que é o que todo mundo espera aqui. Entendo o posicionamento do deputado Sargento Rodrigues, porque o que se espera aqui é que a gente julgue o fato acontecido. Aqui a gente não está, algumas palavras do deputado Rogério Correia, eu acho que ele tem que se ater ao fato. A gente está discutindo o fato, a ocorrência, se o jovem cometeu alguma coisa, pelo que se entende, parece que não cometeu, a atitude do policial foi criminosa ou não. É isso que nós vamos discutir. Não cabe ao deputado Rogério Correia agredir aos policiais que não estavam lá. Nós estamos discutindo o fato de quem estava lá. Agiu errado? Que ele pague por isso. E tem que pagar mesmo, porque se fosse meu filho, eu não estaria nessa calma que o pai está, não. Acho que eu estaria o bicho se fosse o meu filho. Eu acho que é a dor de quem é pai aqui. O questionamento do deputado Sargento Rodrigues foi porque o deputado Rogério Correia, em vez de discutir o fato, resolveu agredir quem não estava lá. Olha, os nossos soldados saem da periferia. Está certo? Os nossos soldados, tem negros no meio dos soldados, tem LGBT no meio da polícia, tem tudo isso. O que o deputado Sargento Rodrigues falou assim, vamos discutir o fato, deixar a família falar, vamos deixar as pessoas que estavam lá falar. Eu estou pedindo para deixar a família falar, Rodrigo, vamos lá. Eu acho que, vossa excelência, se está cobrando respeito, o primeiro exemplo é dar respeito. Está certo? Então, deixa a gente falar para amenizar, para a gente tentar neutralizar o ambiente aqui para todo mundo poder falar. Então, com o primeiro secretário, você devia falar, porque você fez uma postura, talvez se aproveitando da dor das pessoas, agredindo a instituição. está certo? Gente, eu posso, eu anotei aqui o seguinte, gente, eu anotei aqui o que ele falou, eu estou tentando ser o mais parcial possível. Estou dizendo que estou cobrando parcialidade, que o deputado está... Todo mundo ouviu, gente. Tá bom. Quando eu puder falar, porque quem quer falar, não, não, deve no mínimo. gente, quem pleiteia o direito de falar, também deve respeitar quem está falando. Está certo? Quando alguém estiver falando aqui, eu não vou interromper ninguém. Agora, também o respeito é bom para todo lado. Então, a minha fala é o seguinte, vamos discutir o fato. Ficar discutindo outras coisas não nos cabe aqui. A audiência é a poupa discutir. Então, tá. Então, é isso, presidente. Regimentalmente, a minha crítica aqui é contra a postura do deputado Sargento Rodrigues. Não de quem... Perdão, do deputado Rogério Corrêa. nem de quem quer que seja. Muito obrigado, presidente. Registrado as falas do nosso nobre colega Cabo Júnior. Vamos passar a palavra para você. Eu sei, por isso, não quero que concordo com um fato errado. Vamos passar a palavra para a irmã do jovem Igor. Vamos passar a palavra agora para a Nayara como foi acordado. Nayara, com a palavra. Gente, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao deputado Rogério Corrêa, porque foi um dos primeiros a tratar o caso do meu irmão a falar que foi um assassinato. porque a mídia tem tratado que o jovem foi baleado, foi legítima defesa e foi um dos primeiros a falar que foi um assassinato, porque o que aconteceu foi um assassinato. Agora, o sargento disse que o deputado, só quero a introdução também, o Rogério Corrêa fez uma crítica à polícia militar. não, não é geral, mas falar que a polícia militar não é exterminadora, isso é mentira, porque ele, como deputado, ele sabe o índice de jovens que é morto pela polícia militar. Então, não é um fato, não é só em Rio Preto, não é só em Minas, é no Brasil inteiro. A polícia militar é exterminadora de jovens, sim. E outra coisa, a gente começa a ver o despreparo da polícia militar aqui na bancada, porque o deputado Rogério Corrêa está desde o começo pedindo para dar palavra para a família, para deixar a família falar. E o que o sargento fez? Fez, 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 fez. Então, a gente pode ver que o despreparo, gente, não é de soldado. Tanto que não foi soldado que matou meu irmão, foi um tenente. O despreparo começa de cima. Então, é de cima que começa o despreparo. Agora, só outra fala do deputado Cabo Júnior. Ele disse que aqui a gente tem que tratar um fato isolado do meu irmão. Correto, aqui é o do meu irmão. Só que, se aqui a gente falar só do meu irmão, outras famílias estão chorando. Aqui tem há dez anos. Entendeu? Então, são outras pessoas. Não é só meu irmão. Eu estou nessa luta por justiça pelo meu irmão, mas eu também quero justiça pelas outras pessoas, porque eu não quero que ninguém mais sinta a dor que eu estou sentindo. Então, não é um fato isolado, não. A gente tem que falar sobre a polícia, sobre o extermínio de jovens, de todos, como o deputado Rogério Corrêa disse. A polícia, militar, está sendo exterminadora de jovens, sim. Então, é isso que eles têm que fazer. Eles não têm que tratar cada casa, eles têm que tratar tudo, gente. Porque chega de matar jovens, chega de destruir família. Então, eu concordo sim com o deputado Rogério Corrêa. Primeiro, acho que todo mundo aqui sabe, já leu nas mídias, viu na mídia o que aconteceu com o meu irmão, que foi o carro que ele estava foi abordado pela polícia militar. Eles dizem que o motorista não parou na primeira vez, o motorista disse que sim, que ele parou na primeira vez, que pediram para descer do carro, pediram para descer do carro e pôr a mão na cabeça. E foi isso que eles fizeram. Só que antes mesmo do meu irmão descer, ele tomou um tiro. Tomou um tiro na cabeça e, até então, os outros ocupantes não sabiam o que tinha acontecido. Eles relatam que acharam que era uma bomba, que foi um barulho muito alto e foi muito rápido, que foi questão de segundos. Eles alegam que encontraram droga, alegam do movimento brusco, mas o movimento brusco que eles dizem ser foi pôr a mão na cabeça. Agora vai ser assim, vai revistar, fala pôr a mão na cabeça, se é um movimento brusco, eles vão se sentir agora... Foi um movimento, pôs a mão na cabeça, pôs a mão no bolso, é um movimento brusco. Agora, por achar que vai ser atingido, eles vão tirar a vida de mais jovens, vão tirar a vida de mais pessoas. Outra coisa, a questão do socorro também, que eu acho que foi uma das piores coisas também. Ele foi atingido por volta das 10 horas, antes das 10 horas. colocaram ele no camburão como se ele fosse um bandido, porque nem um bandido merece ser tratado assim, um ser humano, nem um animal merece ser tratado dessa forma. Não acionaram o SAMU, não chamaram o socorro, jogaram ele dentro da ambulância e levaram para o hospital, jogaram ele dentro do camburão e levaram para o hospital dessa forma. Tiraram todos os ocupantes, não deixaram ver mais nada. E pegaram os celulares, outra coisa, colocaram todas as testemunhas dentro do quartel. Quartel é lugar de testemunha? Para mim, quartel... Tinha uma menor de idade, tomaram o celular dela, não deixaram ligar nem para a mãe. Deixaram todos dentro do quartel, não levaram para a delegacia. Levaram para... Parece que por volta aconteceu isso às 11 horas. e quando foi, três horas da manhã, pelo que eles me falaram, chegaram lá falando que tinham achado droga no carro. Achou droga no carro três horas depois do crime? Porque... Ela... Só um minuto. Acharam a droga depois. Como as testemunhas mesmo falaram, por que não pegaram a droga e mostraram na hora? A gente achou a droga. Três horas da manhã, chega lá com a droga e fala, achamos droga no carro. Mas isso já foi por testemunha, já caiu essa questão que não tinha droga no bolso do meu irmão, não tinha droga no carro, não tinha nada. Outra coisa, como a gente está aqui na Comissão de Direitos Humanos, o que aconteceu? Minha mãe não consegue muito ouvir isso, porque realmente, nenhuma mãe merece ouvir isso, mas eles tiraram o meu irmão dentro do camburão e, na hora de transportar o meu irmão para a maca, deixaram ele cair no chão. Deixaram o meu irmão cair no chão, colocaram ele na maca, largaram ele com uma perna para um lado, o corpo para o outro e deixaram ele lá e saíram. Isso, para mim, nem o pior bandido, nem a pior pessoa do mundo merece ser tratada dessa forma. E uma coisa que eu quero saber do comandante, porque, pelo que a gente sabe, o Tenente Ícaro, todo mundo tem que saber o nome dele, é Tenente Ícaro, ele simplesmente tomaram a arma dele. Só isso que fizeram. Está circulando como um cidadão comum, como uma pessoa que está sendo investigada. Mas, se fosse um preto, um pobre, um favelado... Não, eu não digo civil, sabe por quê? Porque civil são todos. Mas, quando é pessoas que têm dinheiro, que é filho de prefeito, é filho de deputado... Porque quantas vezes a gente já viu e filho de deputado que atropelou, foi pego em flagrante e está solto. Não, preso, quem fica preso é só preto, é pobre, entendeu? É só assim que fica. É só preto pobre de favela que fica preso. Porque o Tenente Ícaro, ele efetuou um disparo, todos sabem disso. Acertou a cabeça do meu irmão, sabe que não tem arma, sabe que não tem droga, e simplesmente tomaram a arma dele. Esse é o processo administrativo da polícia militar. É isso que tem que mudar. Eles estão tratados como diferentes, eles não são diferentes. Ele devia estar preso, esperando para responder. Tem que ter investigação? Tem. Mas ele não tem que estar solto, não, gente. Outra coisa, que eu não sei se procede, mas vou falar aqui. O Tenente Ícaro, parece que ele foi transferido porque ele cometeu outro ato desse onde ele estava. Entendeu? Então, é só isso que acontece. Tira a vida de uma pessoa, mata, aí some com ele do mapa. Foi isso que fizeram. Por que o Tenente não está em Ouro Preto? Ele não trabalha lá? Por que ele está em Belo Horizonte? É isso que a gente quer saber. Por que só tomaram a arma dele? Só. É só para preto. Não, não é só para o Preto. Os presídios são só para preto e pobre. É isso que acontece. É no Brasil inteiro. Então, eu quero uma posição do comandante da polícia. Eu quero saber o que está acontecendo com esse tenente. Porque eu não quero só falar que foi tomada a arma e tem procedimentos administrativos acontecendo. Não. Ele é um criminoso, ele é um assassino. Então, é outro tipo de posição que eu quero. Eu não quero que simplesmente tome a arma dele. Ele tem que estar detido como uma pessoa, eu falo como pobre, como preto, como favelado, como qualquer um de nós aqui ia ser julgado se a gente tivesse cometido isso. É isso que eu quero, a posição do comandante. Adriano, sem complementar. Complementar alguma coisa? A palavra é sua. O meu complemento é o seguinte, dando continuidade ao que ela falou, é a questão da punição. Eu sei e tenho certeza que isso não vai parar. Nunca. Vai continuar. A polícia vai continuar matando, inocente, na covardia. Eu quero informar ao comandante que, infelizmente, não era para ser assim, mas em Ouro Preto, não sei, em outros municípios. Os jovens têm medo da polícia. Eles não eram... A gente não tinha que ter medo da polícia, porque, no meu tempo de jovem, da idade dele, a gente não tinha medo. Respeito a gente tinha. E, por qualquer cidadão, a gente tem que ter respeito, não medo. A polícia lá, ela humilha, ela bate, ela espanca, pisa na cabeça. O meu filho mesmo, ele me relatou um fato, de um amigo dele, que eu não sei se está aqui presente, os dois juntos, eles foram humilhados, a polícia pega, telefone, joga no mato e obrigam. Eles entraram no meio do mato para poder buscar. E debocham. Dão risada da situação. Então, eu tenho um sobrinho aqui que já apanhou, simplesmente por ter assustado, já sabendo do tipo de abordagem, medo de se machucar, de correr, e eles acharem que é bandido. Então, a polícia lá age no achar. O meu filho morreu por um achar. Renderam. Eu conheço um motorista, uma pessoa de boa índole, conheço todos os jovens que estavam juntos, ninguém era, ele era bandido. Tudo foi, tudo errado. A lambança, só lambança, desde o momento da abordagem, a forma de socorro, tudo. Como que para um carro, aponta uma arma, pede para colocar a mão na cabeça, em seguida pede para abrir a porta. Como que ele queria que abrisse a porta? Meu filho abria a porta com o dente? Ele chega a abaixar as mãos. Aí, no que abaixa as mãos, ele acha que ele ia pegar uma coisa no porta-luvas e efetua o disparo. Então, é muita covardia. Agora, eu não estou falando só pelo meu filho, como ela acabou de dizer. Estou falando por mais jovens. Porque eu recebi a minha fatia. A mãe dele recebeu. A minha filha recebeu. Os irmãos receberam. E eu não quero que mais ninguém receba a fatia desse bolo amargo. Amargo. Que está doendo muito. Está doendo muito. Então, eu te peço, por favor, se ele vai ser preso, se ele vai ser exonerado do cargo, não sei. Mas eu quero, sim, uma resposta. E não vamos cansar. A população que está aqui revoltada pode desanimar. Todo mundo tem as suas ocupações. Mas nós não vamos. Nós não vamos cansar. Porque, senhor comandante, eu quero ter vergonha, vergonha, sim, do meu cansaço. Nunca, 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 nunca. Ai, meu Deus. Eu quero ter vergonha de não ter vencido, senhor comandante. Mas de ter lutado nunca. Nunca. Nós não vamos descansar enquanto a gente não vê a punição desse maldito policial. Adriano. Presidente, me permita só fazer uma indagação para a Nayara, que é irmão, ou para o pai do Adriano. Quantos anos que o Igor tinha? 20. 20 anos. Eles seram quantos no carro? Quatro. Quantos? Quatro. Com o Igor? Não, você fala dentro do veículo. Dentro do veículo. Seis. Seis ao todo. Seis. E eles estavam indo para onde? Para o show do Hotline. Show do? Fala no microfone. Para o show de rap. Show de rap. Isso. Isso era, você falou, tipo, 10 horas à noite. Isso. Eram, foram antes de 10. Às 9h45, 9h50, mais ou menos. Ok. 9h30? As testemunhas. 9h30. Outra coisa. A posição que a gente quer também. As testemunhas estão com medo de falar. Com medo de mostrar o rosto pela forma que elas foram abordadas, pela forma que elas foram tratadas, eles estão com medo. Então, é isso que a gente quer também. A proteção a essas pessoas que estão mostrando o rosto, a proteção a essas pessoas que estão falando, sem medo e com coragem do que vai acontecer. Então, a gente quer outra posição em questão a isso. Gostaria de, mais uma vez, Adriano, Nayara, de solidarizarmos. Essa casa se solidariza com vocês, com todos os familiares. Mas também gostaria de informar os interessados em fazer o uso da palavra, que, em momento oportuno, a assessoria dessa comissão recolherá as inscrições. Portanto, após a fala dos que estão presentes aqui, compondo a mesa, nós iremos abrir a palavra para os debates, para que a gente possa avançar também nos questionamentos. Nesse momento, passamos a palavra ao coronel Piscinini. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Quero cumprimentar a todos aqui da mesa, meus senhores, minhas senhoras. Nós estamos diante de um fato que traz muita dor, muita dor para todos, principalmente para a família enlutada, a qual nós nos solidarizamos. Realizamos. É realmente muito triste o que aconteceu. Nós tiramos 30 anos na Polícia Militar e sabemos o quanto é importante para os mineiros a nossa corporação. sabemos também que uma abordagem policial ela é precedida de muito, muitas tensões. Sabemos do preparo dos nossos policiais. e esse tenente eu conheço eu conheço e conheço bem. Antes de ingressar na Polícia Militar ele foi sargento do Exército e e gente, 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 por favor, por favor. pertenceu à Força da Paz no Haiti. Ele fez todo o curso e tem portanto ele tem, portanto ele tem, portanto um treinamento muito grande. Ele não saiu de casa ele não saiu de casa para matar ninguém. O quê? Ele tem ele tem a sua família ele saiu de casa para proteger para proteger e socorrer. A abordagem a abordagem foi feita num carro à noite com seis ocupantes. Ele segundo os nossos preceitos de lei ele está amparado pela legítima defesa putativa. o nosso o nosso policial militar o nosso policial militar vai responder pela ordem pela ordem pela ordem Justiça! 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 Pela ordem pela ordem justiça! Justiça! Vamos deixar com que o deputado Piscinini conclua sua palavra para que a gente possa prosseguir os nossos se ele continua defendendo vamos deixar com que o deputado Piscinini conclua suas palavras para que a gente possa prosseguir com a audiência. A nossa... A nossa Polícia Militar, ela vai continuar sendo... Vira as costas, não ouve! ... Meu, meu dash... Uma verdade é assim, e é diluição дальше TV.. Uma verdade é assim... Justiça, Justiça! Justiça, Justiça! Justiça, Justiça! A justiça tem que ser feita, mas não acusar sem antes ser tudo apurado. Devemos apurar com maior rigor. Enquanto não estiver tudo apurado, nós não podemos chamar um policial militar de assassino. Ele fez todo o procedimento depois da ocorrência. Isolou o local, ficou no local, deu condições para acompanhar toda a ocorrência. Então, senhor presidente, nós estamos aqui para que, como sempre, a polícia militar faz com que os seus integrantes sejam vigorosamente punidos e não estamos aqui para proteger nenhum policial militar que esteja fora dos seus receitos. Mas nós não podemos e não viemos aqui para condenar ninguém. Só um minuto, só um minuto. Coronel, só um minuto. Gente, por favor. Muito obrigado. Por mais que seja difícil ouvir tudo isso, ver uma pessoa defender alguém que tirou a vida de quem a gente tanto amava, é o seguinte, com todo o respeito, ele... Gente, por favor. Me deixa falar, por favor, gente. Por favor. Por mais que seja difícil ouvir, vamos ouvir. É o seguinte, ele deve ter, com todo o respeito, muitos anos de carreira. Ele também deve ter tirado muitas vidas de muitos jovens. Para estar aqui defendendo esse tenente, para mim, é do mesmo nível. É igual a ele. Entendeu? Muito bem. Nós, outra vez, vamos falar... Mas é o seguinte, por mais que seja difícil, vamos ouvir, por favor. É muito importante, nós sabemos da dor neste momento. Queremos que o nosso policial militar, ele seja punido com rigor, se estiver realmente sem nenhuma... Mas não queremos agora julgar ele. Gente, por favor, por favor. Antes da justiça. Então, mais uma vez, eu digo, esse policial militar, ele não saiu de sua residência... Está dificultando, não é, coronel? Está dificultando. Ele saiu para proteger as pessoas. Para a conclusão de fato. Infelizmente, senhor deputado, pelo amor de Deus, encerre a sua fala. Foi uma ocorrência... Encerre a sua fala. Por favor, ajuda. Ajuda. Nós não queríamos que acontecesse. Senhor deputado, ajuda. Encerre a sua fala. Encerre. Colabore, senhor deputado. Colabore. Colabore. Gente, gente. Gente, gente, por favor, é o seguinte, olha só. Então, eu quero terminar... Não, espera, me ouve, por favor, me ouve. Gente, gente. Por favor, me ouve, é o seguinte. É uma questão regimental. Vamos deixar só o deputado concluir a palavra. Ele conclui na palavra, nós vamos dar prosseguimento para os demais. Conclua, conclua, deputado. Gente, olha só. Senta todo mundo, por favor. Olha só. Nenhum ser humano, né? Que eu não considero ser humano. Mas nenhuma pessoa viria aqui para falar isso tudo se não fosse para prejudicar a gente. Não é? Então, isso. Então, o que ele quer é prejudicar a gente. Porque é a mesma coisa de você... Se alguém fosse lá na casa da minha mãe e falasse assim, Igor é bandido. Não é? É a mesma coisa. Que foi o quê? Foi para provocar. Então, nenhum ser humano, no seu senso comum, viria em uma mesa defender o policial que efetuou o disparo. Tá? Só um minuto. Gente, olha só. Então, o que ele quer é prejudicar a gente. Então, por favor, para vocês, todos que estão aqui, gostavam... Todo mundo aqui é amigo do Igor, gostava do Igor. Então, por favor, todo mundo sentado, em silêncio, termina de ouvir esse ser humano, né? Que não tem, com certeza... Nayara. Com certeza não tem... Gente, por favor, por favor. Eu queria... Eu vou... Eu vou terminar minhas palavras mais uma vez. Vou terminar minhas palavras dizendo que é muita dor neste momento, mas nós não estamos aqui num tribunal de exceção. Não vamos julgar ninguém. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado. Gente, eu queria pedir um segundo, um segundo de silêncio. Eu queria dizer a cada um de vocês que algo que é muito importante nessa audiência são os nossos debates após a fala, que é regimental, composta pelos deputados e pela essa casa, pela essa mesa, para que a gente possa, com a fala de cada um de vocês, ter isso oficializado nas notas taquigráficas da Assembleia. E isso será também algo que nós poderemos levar para outros e outros debates daqui para frente. Então, é importante que a gente dê celeridade e que a gente possa trazer harmonia daqui ao final da fala das pessoas que compõem a nossa mesa, para que a gente possa, sobretudo, ouvir cada um de vocês, porque são vocês que vão enriquecer o nosso debate. Eu queria passar a palavra para o secretário do município de Ouro Preto, representando o prefeito municipal, Júlio Pimenta, secretário Luciano Guimarães. Bom dia, deputado Tiago Cota, presidente dessa sessão. Quero saudar também aos demais deputados presentes. Mas, de uma forma muito especial, o senhor Adriano, a senhora Tânia, a Nayara e a dona Elza, e a todos os orupretanos que vieram para participar desse momento. Quero dizer especialmente à família desse conterrâneo, que eu não conhecia, não conhecia o Igor. Mas, quando comecei a ver pelas redes sociais o que tinha acontecido, eu vi que nós tínhamos alguns amigos em comum e, depois, descobri outros tantos. E eu perguntei sobre esse rapaz, porque se trata de um jovem de 20 anos. E eu estava me lembrando dos meus 20 anos, quando a gente está, assim, na explosão da nossa juventude, já pensando na nossa vida profissional, já pensando, às vezes, em formar família, e que os sonhos da gente estão no momento de tanta eclosão. E eu recebi, a todos aqui presentes, especialmente os que não conheciam o Igor como eu não conhecia, testemunhos de um rapaz, antes de tudo, alegre, de um rapaz que era muito prestativo, de um rapaz que era um esteio para a mãe, que era um jovem trabalhador, que era um jovem responsável, que era um jovem comunicativo. Então, quando a gente vê que um jovem desse, que está em toda essa explosão de juventude, ele, de um momento para o outro, ele nos deixa, e para os pais, especialmente, eu tenho comigo de que não deve existir pior dor do que o pai, a mãe que enterra o seu filho. Porque é contrário à ordem natural, à ordem da natureza. E essa ordem ser invertida já é algo muito difícil, mas ser invertida da forma como foi é algo que causa em todos nós uma comoção, uma revolta e uma necessidade de informações. Mais tarde, naquele dia, o prefeito Júlio Pimenta reuniu alguns dos seus secretários e ele fez um contato com a Corregedoria da Polícia Militar, com o comando, inclusive, em Ouro Preto, contactou também esta casa e outros órgãos do governo do Estado na tentativa de que o fato fosse esclarecido, porque existem algumas coisas, senhores da mesa, que precisam ser esclarecidas com muita rapidez para a comunidade, porque a abordagem, como foi colocada, foi uma abordagem à noite de um carro que dizem que estava com vidros escuros, mas que, ao mesmo tempo, pôde-se visualizar que o carro estava com excesso de passageiros, que já me parece uma primeira contradição. A questão do horário em que há o fato e o horário em que o óbito do Igor é comunicado à família. Isso é algo inadmissível. Se, de fato, ocorreu dessa forma, como que a família não é comunicada? Como que a presença de um menor no veículo não é comunicada imediatamente à família, não é comunicada imediatamente ao Conselho Tutelar? A questão do pedido de socorro, como que essas providências vão sendo realizadas num espaço de tempo tão grande e com uma falta de comunicação aos órgãos que, a meu ver, e eu falo isso, inclusive, pela minha formação como advogado, que deveriam ocorrer numa situação normal, que é o que a gente espera do órgão que deve proteger a sociedade. Então, essas indagações são indagações que foram ocorrendo em toda a comunidade e que ampliaram esse sentimento de desconfiança de desconfiança com o que estava acontecendo, para não dizer palavras mais duras. a questão de que a nota, a primeira nota, segundo a imprensa, da Polícia Militar foi uma nota dizendo que o fato está sendo tratado como legítima defesa. isso, e eu me dirijo especialmente ao comandante da Polícia Militar, é, quando essa nota ela é divulgada pela imprensa, ela trouxe para todos nós uma visão de que já havia, então, um pré-julgamento da situação. Porque, se o fato está sendo tratado como legítima defesa, o que se esperar dessa imparcialidade, o que se esperar dessa seriedade na apuração, o que se esperar de uma resposta que deve ser dada a nós, ouropretanos, que aguardamos que isso seja tratado realmente de uma forma institucional e que essa resposta seja dada de uma forma muito contundente, de uma forma muito rápida e de uma forma muito transparente. Porque é isso que nós precisamos e que não vai afastar a dor que nós sentimos. Que eu digo pessoalmente, e eu não estou falando aqui como secretário, como representante do prefeito Júlio Pimenta, falo como ser humano, de a gente ver essa situação e de saber que um conterrâneo, um irmão, um jovem, no início da sua vida, de ver como, e aqui eu me solidarizo muito com o Adriano, o senhor Adriano, o pai do Igor, dele conseguir estar aqui e se expressar, assim como a Nayar, com a dor que eles sentem, e eles ainda conseguirem se expressar, conseguirem se dirigir a todos nós com essa força, com essa força que eu tenho certeza que o Igor tinha e que nos foi ceifada. Então, é necessário que a polícia militar, é necessário o Ministério Público, o Poder Judiciário, tenham uma postura e sejam acompanhados por esta casa, pela Câmara de Vereadores, pelo município de Ouro Preto, por todos os órgãos da sociedade organizada, para que essa apuração, ela seja, como eu disse no início, ela seja rápida, ela seja transparente, para que a gente saiba os passos que ela está sendo conduzida, para que isso nos dê a tranquilidade que nós não vivemos num estado de exceção, que nós não vivemos num estado parcial, que nós não vivemos numa sociedade em que as pessoas podem ter a esperança, porque não podemos ser românticos e dizer que vivemos numa democracia e numa igualdade, porque isso é algo que, enquanto país, nós ainda estamos construindo e vai ser uma luta contínua, de que o mínimo de um processo legal está sendo respeitado nesse caso. E, nesse ponto, como já disse a família, e a gente viu ontem isso na postura dos vereadores e na presença dos vereadores de Ouro Preto, e a gente espera isso e acredita na postura também da Assembleia Legislativa dessa comissão, que nós iremos acompanhar. Nós iremos estar a todo passo acompanhando e se vislumbrarmos alguma coisa que não seja aquilo que deve ocorrer para o esclarecimento e a punição do culpado através de uma apuração, através de um processo legítimo, nós iremos estar acompanhando a cada passo disso que está acontecendo, porque nós não podemos permitir que jovens, qualquer pessoa, mas especialmente jovens, numa idade tão bonita, não sejam retirados do nosso convívio por uma abordagem que, por essas questões, só por essas questões que eu coloco, é algo que nos causa, no mínimo, além da revolta, mas muita perplexidade do que, o que de fato aconteceu naquela noite. Há muitas respostas que nós não temos. Nesse sentido, eu venho pedir aos órgãos que vão lidar com essa situação, que não façam de uma forma partidária, que não façam de uma forma parcial, mas que vejam sempre que um fato ocorreu, que o Igor não vai retornar. Que a dor dos pais, a dor dos amigos, as pessoas, nós que somos seres de falta, nós que somos seres continuamente convivendo com a falta, nós não vamos ter mais o Igor aqui. E essa resposta é o mínimo que a família, que os amigos, que a sociedade ouro-pretana espera dos órgãos constituídos. E nós iremos acompanhar da melhor forma que for possível. E a gente vê que a sociedade está conflagrada para isso, para que essa resposta seja dada. Eu agradeço a oportunidade, digo à família que... E aqui eu não falo do prefeito Júlio Pimenta como prefeito, eu estou falando do prefeito como um ouro-pretano, como um, como cada um de cada ouro-pretano que está aqui, que ele ficou muito sentido com o que ocorreu, muito emocionado com o que ocorreu, ele fez essa convocação dessa reunião emergencial e está atento e está solidário, especialmente à família, e que nesse momento de dor que nós possamos encontrar na força que a gente enxerga aqui do senhor Adriano, da Nayara, especialmente, que a gente se mire na força que eles estão demonstrando aqui para que nós não deixemos que aquilo que estamos fazendo aqui hoje seja só no calor da nossa emoção, mas que a gente permaneça e que a gente continue nisso até o fim. Muito obrigado. Passo a palavra e aproveito também para destacar mais uma vez a presença que demonstra todo o envolvimento também da Câmara Municipal de Ponte Nova, a presença de todos os vereadores de forma maciça nesta nossa audiência. Passo a palavra para os seus representantes aqui que compõem a mesa conosco. De Ouro Preto, Mariana e Ouro Preto são cidades irmãs, então Mariana também solidariza com tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, mas passa a palavra ao representante da Câmara Municipal de Ouro Preto, nosso vereador, Geraldo de Oliveira Mendes. Primeiramente, eu quero, nas pessoas dos deputados Rogério Correia, que prontamente atendeu o nosso pedido, falo aqui em nome da Câmara Municipal de Ouro Preto, estão aqui os 14 vereadores, o vereador Wanda Leitor pediu para que eu justificasse que ele realmente não pôde comparecer aqui hoje, então estamos aqui falando em nome da Câmara de Ouro Preto. Então, na pessoa do deputado Rogério Correia, que prontamente atendeu o nosso pedido, ao deputado Tiago Cota, que está presidindo essa audiência, o deputado do Cabo Júlio, em nome deles eu cumprimento os demais componentes da mesa, aqui a Nayara, a senhora Tânia, o senhor Adriano, pais do Igor, e eu quero começar a minha fala só respondendo uma questão aqui, do primeiro, impressiona, impressiona muito essa audiência tratada de um assunto tão ruim que chocou a toda uma cidade e ter aqui representantes, deputados que são policiais, coincidentemente. Será que se fosse um outro caso eles estariam aqui? Eu nem quero pensar que seja para intimidar, não sei se é o caso. O Cabo Júlio, sim. O Cabo Júlio é membro da comissão, os outros, não. Aí, o que acontece? O coronel Piscinini falou que não admite tribunal de exceção. Mas e o tribunal de rua? Pode? Porque acontece um tribunal de rua. Então, são falas infelizes que não contribuem. O sargento Rodrigues, o deputado sargento Rodrigues falou que não teve acesso a nada. Então, e eu tenho que contextualizar o ocorrido em Ouro Preto, então, até para ele se informar. O que ocorreu, o que ocorreu foi uma sucessão de fatos. A truculência da Polícia Militar é diária, mas culminou, culminou nesse assassinato. Mas a truculência é todo dia, pé na bunda, tapa na cara. Então, e no primeiro semestre, já no primeiro semestre, também, por meu requerimento, nós fizemos uma audiência pública já para tratar de abuso da Polícia Militar em Ouro Preto, deputado Rogério Correia. No primeiro semestre, viu, deputado Cabo Júlio, nós fizemos uma audiência pública em Ouro Preto já para tratar de abuso da Polícia Militar. e na oportunidade, na oportunidade, e aí, como está num crescente, não é só igual negro, próbio da periferia, mas não, está aqui presente e tenho certeza que fará uso da palavra, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara do Instituto de Ouro Preto, Vanderlei Ross Curuzu, mais de 11 viaturas pararam na frente da casa dele, sem ele estar na casa, somente a esposa dele que estava em casa, arrombaram a casa procurando arma. Ele vai, eu tenho certeza que ele vai relatar isso aqui, isso foi um dos temas dessa audiência pública. O outro, está aqui o vereador Paquinha, mais conhecido como vereador Paquinha, Maurício Moreira, a irmã dele tomou um tapa na cara porque foram abordar o filho dela lá no bairro Padre Faria, foi um dos temas também da audiência pública. E aí, a Polícia Militar tem uma cartilha, a Polícia Militar não com a duna, com as disciplinas, mas fica nisso, fica nisso, está aqui a dona Elza, em 2007 ocorreu o assassinato também bruto do Gil Magno, todo mundo conhecia como Maguinho, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Então, tem que contextualizar sim, porque não é um fato isolado, não é um fato isolado. Eu passei nas imediações onde ocorreu o fato pouco tempo depois, estava eu e mais dois colegas vindo de uma reunião e o ocorrido foi antes das 10 horas da noite, eu tenho absoluta certeza. E só foram comunicar à família quatro horas da manhã. Outra questão também absurda foi a nota oficial, Cabo Júlio, da Polícia Militar, não se solidarizar em nenhuma linha da nota e ainda alegando legítima defesa à questão que tinha drogas no carro. Todo mundo sabe como se dá essas questões, isso não é novidade. Então, e o que acontece? A pressão vai na Câmara de Vereadores, está certo, nós somos representantes da população de Ouro Preto, mas é no governo do Estado e é por isso que nós estamos aqui. A resposta tem que ser dada é aqui. É por isso que nos colocamos prontamente para vir aqui para tratar desse assunto. E mais, quem está aqui estava participando das manifestações segundo de ontem? A polícia passando no limoto e falava assim, ó, a tropa de choque está chegando. Sabe para quê? Sabe por quê fazem isso? Para ver se eles reagem com violência. Olha a abordagem que é feita. E não é intuito meu aqui colocar ninguém contra a polícia, não. Eu estou relatando fatos, estou relatando fatos ocorridos lá em Ouro Preto. Para finalizar, tenho certeza que será muito mais importante ouvir as pessoas que estão aqui, se prontificaram a vir aqui, tem muitas pessoas que têm muita coisa a falar. Eu quero terminar falando o seguinte, a polícia militar e o governo do Estado ou os poderes constituídos têm que dar, graças a Deus, da comunidade de Ouro Preto estar sensível a fazer uma, as reivindicações pacificamente. Porque a gente sabe que nesses momentos de turbulência ou vai pela violência ou vai pela desobediência civil. E, graças a Deus, que todo mundo está entendendo estar pela desobediência civil e peço aqui para que não parem, é o que o pai do Igor falou, não vamos parar porque nós queremos as respostas e soluções. Essa questão do que foi feito com o, é o sargento, não é, tenente? O que foi feito? Isso é uma resposta imediata que tem que ser dada. Tem que ser, exatamente. Então, eu termino aqui, se for preciso, eu pedirei a palavra novamente, mas, ansioso para ouvir a palavra de quem se dispôs a vir aqui, que tenho certeza que a chave de ouro, deputado Tiago Cotto, são as pessoas que estão aí há muito tempo caladas, privadas, e é elas que vão falar o que tem que ser falado. Muito obrigado. Passo a palavra ao coronel Euclis Honorato, representando o coronel Elbert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Gente, vamos deixar que ele fale para que possa também estar nas notas aqui gráficas, isso é importante para cada um de nós. Com a palavra, coronel. Um bom dia a todos. Eu, coronel Euclis, eu comando a terceira região, região da qual o Batalhão de Ouro Preto pertence. O fato é triste de um resultado não desejável, mas que a Polícia Militar está adotando todas as providências que o caso requer e que estão previstas em lei. O local dos fatos permaneceu idôneo. A perícia foi acionada, realizou os trabalhos de praxe. A arma utilizada pelo oficial uma carabina 556 foi apreendida e foi enviada à Polícia Civil a fim de perícia. O inquérito policial militar foi devidamente instaurado, devidamente instaurado, nos termos da legislação vigente que determina que o comandante da unidade é autoridade de polícia judiciária militar pertinente e a PM numa ação de transparência e isenção, numa ação de transparência e isenção, determinou a corrigidoria que avocasse os trabalhos. O que isso quer dizer? A apuração agora deixou, saiu da órbita do batalhão e foi para a competência constitucional da corrigidoria da Polícia Militar. O comandante da unidade está em constante contato com a doutora Luísa Helena, representante do Ministério Público da cidade de Ouro Preto, demonstrando o que, mais uma vez, isenção, isenção, transparência, nós não estamos aqui para ocultar nada, absolutamente nada. O tenente não foi transferido, ele foi recolhido, ele não está prestando serviço mais operacionalmente, ele foi afastado das funções operacionais das quais ele exercia. Reafirma que o episódio é triste, não desejável, mas todas, absolutamente todas as providências legais, cabíveis, foram adotadas. Bom dia a todos. deputado, 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 só porque eu quero passar às mãos da presidência as duas representações que foi aprovado na Câmara, tá? E um detalhe, é... faremos no momento oportuno, após o debate, a entrega. E fazer um pedido também ao comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, lá em Ouro Preto, que os encaminhamentos tirados na primeira audiência pública para tratar sobre abuso da Polícia Militar, foi protocolado no dia 13 de julho, e até hoje não responderam. Daí a importância que se dá à discussão. Faremos a cobrança em conjunto com a Assembleia. Passo a palavra a doutora Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais. Tem um autor que é um escritor moçambicano, a Moçambique também é um país muito parecido com o nosso, de muita pobreza, de muita desigualdade. Ele tem uma frase no livro dele que diz assim, que quem está num labirinto tem sede de caminhos. Então, com essas palavras, eu acho que a gente tem que contextualizar toda essa comoção que vem da plateia. Eu acho que a mesa tem que relativizar totalmente a fala para que quem está com sede, no caso, de justiça, de escuta, tem a sua vez. Então, isso é um primeiro ponto que eu queria colocar. Quando a pessoa está acometida por uma emoção muito forte, uma comoção, como acontece, as pessoas realmente não têm, às vezes, o controle de a hora de falar, o que falar, o que não falar. Então, isso tudo tem que ser relativizado. E acho que é muito importante essa escuta nesse momento, porque, além do fato concreto, todos nós temos que aprender. E eu falo pelo próprio Ministério Público que, nesses casos, tem um papel que eu reputo muito relevante e que pode ser de extrema importância para que se faça justiça. eu não poderia deixar de saudar a coragem, a garra, a fibra da família, da mãe, que está ali, da Ana Neuza, a irmã, desculpa, Tânia, da irmã dele, Nayara, e do pai, Adriano, de estarem aqui poucos dias depois do que aconteceu. E essa fibra é necessária porque é uma discussão que não pode ser silenciada. Acima da punição desse caso concreto, eu imagino que a gente tem que ter estratégias para prevenir outros casos. E é disso um pouco que eu queria falar, tentar ser breve. E acho que a estratégia melhor para que essa audiência seja produtiva no sentido de encaminhamentos e de ter providências futuras, neste caso e em outros, seria a formulação de perguntas ou de pontuações pela plateia para que possa ser organizada a fala de vocês, porque a contribuição vai vir muito mais daí para cá, inclusive para o Ministério Público, que vai requisitar notas taquigráficas, que é toda a transcrição de tudo que está sendo falado. Então, é muito importante essa organização para que a audiência seja produtiva no sentido de produzir informações para que essa situação genérica, se é o caso como está sendo narrada, também seja enfrentada pela Secretaria de Segurança Pública, pelas polícias, pelo Ministério Público, junto com a comunidade. Eu só queria fazer uma diferenciação inicial. Nós temos o caso concreto que vitimou o Igor e temos um caso genérico de insegurança, digamos assim, a segurança pública tem sido muito questionada, nós não temos sido suficientemente eficientes para fazer com que as pessoas tenham sensação de segurança e eu me solidarizo e entendo que as pessoas que moram em áreas mais pobres ou que realmente têm a pele negra ou que professam religião de matriz africana, de fato, o sistema de justiça também, não só a segurança pública, não tem a percepção que deveria ter de como tratar esses públicos, de como fazê-los se sentir mais integrados e não marginalizados. Então, é um aprendizado de todos nós e prova disso foi que a Procuradora-Geral da República que tomou posse recentemente trouxe essa questão do enfrentamento aos homicídios e da sensação de insegurança pública como uma prioridade da atuação do Ministério Público e isso também, por mais que queiram dizer diferente, isso também e, sobretudo, é defesa de direitos humanos. Quando a gente enfrenta os homicídios, a gente está fazendo valer a dor daquela vítima, direta ou indireta, a família, a vítima indireta, a principal, daquele fato que realmente interrompeu toda uma história de vida. Então, no que diz respeito ao caso concreto, o Ministério Público, hoje, inclusive, saiu publicado no Diário de Minas Gerais, que é o jornal, uma portaria do Procurador-Geral de Justiça, designando três promotores, quer dizer, a doutora Luísa Helena, mais outros dois promotores, eu sou uma delas e o outro é um outro promotor de Ouro Preto, para acompanhar, pormenorizadamente, o andamento dessas investigações. A portaria é a número 2542. Eu não conheço os autos do auto de prisão em flagrante que a Polícia Militar lavrou. Eu sei que ele foi encaminhado para o promotor ontem, com quem a gente teve contato. Não conheço, a única coisa que eu tenho conhecimento é do Redes, que é um relato registrado pelas autoridades, pelas forças policiais, logo após o fato. Então, eu não acho correto, de minha parte, valorar ou dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Isso cabe a quem estava no local, a quem está apurando diretamente e também à produção das provas que vêm. A perícia, de fato, e a perícia no carro, a perícia no local. Eu posso garantir para os senhores e para as senhoras que ontem já foram ouvidas algumas testemunhas. Essas testemunhas, em qualquer caso de intimidação ou qualquer momento que elas se sintam algum desconforto pelo fato de serem testemunhas, elas podem sim buscar guarida no Ministério Público e vão ter. Inclusive, vai fazer isso com a cooperação das Forças de Segurança Pública, caso haja, a gente tem que levar para um extremo. Então, ninguém deve se sentir intimidado de falar a verdade quando for chamado a depor. Ontem, então, a promotora de justiça que está lá acompanhou cinco depoimentos e ela vai, provavelmente, vai ser feita uma reconstituição simulada dos fatos que é para reentender exatamente a dinâmica dos fatos. Eu entendo a comoção, acho que ela deve ser entendida, é justa, mas entendo também que a gente tem que pensar quanto mais isenta for essa investigação, sem a interferência de qualquer pessoa que tem interesse de um lado ou de outro, mais cedo e mais efetiva vai ocorrer a justiça. e isso, para isso, nesse caso concreto, os senhores e as senhoras contarão com o trabalho sério isento do Ministério Público. Nós não precisamos agir com mais rigor nem com menos rigor, nós precisamos agir com o rigor que a lei determina e eu acredito que, para isso, haverá cooperação não só da Polícia Militar como da Polícia Civil e, entre elas, para que a gente chegue à verdade real e que, a partir daí, as medidas sejam adotadas. Eu queria dizer, agora, falando de uma situação de outros casos, porque aqui foram trazidas outras pessoas, outras mortes decorrentes de intervenção policial, eu acho importante e venho aqui também, antes de estar aqui, eu estive com o Procurador-Geral Adjunto Institucional do Ministério Público para dizer que está sendo induzido, fomentado, articulado, digamos assim, pelo Ministério Público, junto com a Secretaria de Segurança Pública e com as polícias, um protocolo que dê transparência a essa atuação de investigação de todos os casos de morte provocados por um agente estatal. É muito mais grave que o Estado esteja, seja autor, digamos assim, dessa morte do que uma pessoa civil, embora o resultado da morte para a sociedade seja maior, seja o mesmo, perdão. Mas o que eu quero dizer aqui é que também tem que se pensar que essa isenção tem que levar em consideração as peculiaridades que é o exercício da atividade policial. Então, há que haver um protocolo específico e não só para os casos que ocorrem quando há um policial militar que está empunhando a arma de fogo, mas também quando a polícia civil faz isso. E outros, ultimamente, a gente tem guardas armadas em alguns municípios. Então, esse é um tema que está sendo pautado pelo Ministério Público de todos os estados, inclusive há uma manifestação do Conselho Nacional, do Ministério Público, que é o órgão que orienta o trabalho dos promotores e promotoras de justiça no sentido de adotar providências nesses casos, justamente para garantir a isenção das investigações. Se o policial civil, militar ou qualquer outro agente estatal tem agido no cumprimento dos seus deveres, era inevitável aquela conduta, realmente, ele vai ter um inquérito ainda assim e, eventualmente, esse inquérito pode ser arquivado. Agora, se ele agiu com responsabilidade criminal, seja por um erro, seja por um excesso de legítima defesa, aí tem umas questões jurídicas, ele também deve responder por isso. Nós temos essa preocupação da transparência, porque isso que foi falado aqui pela comunidade, ontem, foi tratado também em um outro colóquio sobre essa questão relacionada às forças de segurança, mais especificamente sobre direito militar, que é o afastamento da polícia em relação às comunidades. Essa fala do pai do Igor, do senhor Adriano, para mim, ela toca muito fundo, porque eu acho que nós, como instituição, que somos o Ministério Público, com esse papel de articular entre os vários poderes, é muito importante que nós atentemos para essa necessidade de resgatar do valor, do que significa a força de segurança para uma comunidade. Nós temos que... E ontem eu disse sobre isso no evento, então, acho que é importante que a gente pense, e eu acho que as instituições policiais também têm que pensar qual que é a, vamos dizer assim, qual que é a sensação que eles querem causar nas comunidades quando eles estão presentes, sejam comunidades de classe média alta, classe baixa, branco, preto, pobre, rico, enfim, porque a gente sabe que a justiça e a segurança pública é um direito de todos nós. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita. Nós temos que entender também que a polícia, assim como o Ministério Público, também não são, não vêm de outro planeta. muitas vezes a violência ela é, ela contamina e a falta, a falta de bons exemplos que a gente tem realmente é um mal. Isso, a questão é que, como agentes de segurança pública, realmente o preparo para lidar com essa diversidade de situações e para ter uma reação menos lesiva possível, tem que ser intensificado. Não é só nesse caso que a gente observa e Minas Gerais, uma outra defesa, enfim, uma outra ponto que eu acho que a gente tem que considerar, aqui em Minas Gerais, há um tempo atrás, havia uma comissão de letalidade policial e prevenção de letalidade policial. Letalidade policial são exatamente as mortes praticadas por agentes de segurança pública. Essa comissão ela deixou de existir. Então, isso, deputada, é um ponto que eu acho que a gente tem que pautar, porque, se a gente está falando em transparência, esses dados, onde ocorrem esses casos, eles têm que ser trazidos, discutidos, têm que ser convidados para essa comissão, representantes da sociedade civil, que possam entender esse fenômeno. Eu concordo, e acho que eu não poderia ficar em paz se não dissesse, que eu quero crer que nenhum policial sai da sua casa para matar uma pessoa. Eles não são treinados para isso, isso a gente sabe. Agora, eventualmente, à medida do uso da força ser mais intensa ou menos intensa, e quando que você recorre ao uso de força letal, quando se há equipamentos de menor potencial ofensivo que não geram a morte, isso, sim, depende de uma diretriz muito clara que a gente não pode deixar, que o momento de violência que o país vive chegue também a um recrudescimento e do trato da polícia, sobretudo em situações como essa, em que não está comprovado que tenha havido algum risco real. Como eu disse, eu não vou entrar no caso concreto, porque isso são as provas que estão lá dentro do inquérito que vai trazer. Mas, em alguns casos, a gente sabe que a polícia é levada a enfrentar criminosos armados, cometendo crimes, e eles têm que ser preparados desde o início para uma ocorrência simples até uma ocorrência muito complexa, que é a vida deles e a vida de outras pessoas está em xeque. A questão é, essa gama de possibilidades de atuação, ela tem que levar em conta a defesa da vida. A Constituição é muito clara quando ela fala lá para que serve a segurança pública, o artigo 144. E ela coloca que a vida, a dignidade e o patrimônio. Quer dizer, a defesa é da pessoa. Então, para evitar uma morte, a polícia tem que agir e ela tem que evitar ao máximo que, para agir, ela gere esse resultado morte, que é o bem, eu acho que, universal, que todos nós prezamos. Então, eu quero finalizar já, porque eu quero, talvez, ter a possibilidade de responder a perguntas, enfim, também acho que é um momento de esclarecimento, nós não podemos querer também injustiça se a gente não se apropriar exatamente dos fatos e das circunstâncias. Então, eu deixo aí essa questão, nós precisamos de melhor treinamento, isso é, não há dúvidas, de que nós precisamos de um treinamento para a complexidade das situações, para entender o que o jovem faz hoje, em geral, o que o jovem faz hoje, como sempre foi, não é a coisa que os... não é o que, talvez, as pessoas mais velhas façam, eles, de fato, saem à noite, eles, de fato, gostam de funk, eles gostam de rap, eles gostam de dançar, eles gostam de, muitas vezes, se expor a risco, todo mundo pega carona em carro mesmo, então, ter mais de cinco ocupantes num veículo para um jovem é uma coisa normal. Então, e ainda pensando, então, nós, e aí eu coloco também o Ministério Público, porque eu acho que a segurança pública, o sistema de justiça, eles têm que andar juntos, nós realmente precisamos nos atentar. O que está acontecendo com a nossa juventude? Por que estão morrendo tantos jovens? Por que a gente não tem uma política também de prevenção? essa questão das drogas? E, muitas vezes, a droga, quando morre alguém, não estou dizendo que uma morte é ocorrida num contexto de uma ocorrência policial, mas uma morte na favela, muitas vezes, também não se investiga, porque, ah, foi guerra de tráfico. Mas, e aí, aquelas pessoas deixaram, a vida delas deixaram de ter significado, deixou de ser protegida? Então, uma coisa que a gente tem que se atentar, que eu acho que a morte dos jovens, ela se prolifera, e volto a dizer, não estou me referindo aos casos de mortes decorrentes de intervenção policial, as mortes de jovens. Um dos requisitos que a gente vai, um dos caminhos para a gente enfrentar é exigir que todas sejam investigadas, quem quer que seja a vítima. E aí, a gente vai ver um retrato de quais os principais homicídios não são investigados. Em geral, são de pessoas pobres, de pessoas que moram em periferia, e daquele público que a pesquisa do IPEA disse muito bem, a idade e etc. Então, isso não é um problema que a gente pode atribuir à polícia militar. Isso é uma questão da segurança pública e é uma questão do Ministério Público também, e do sistema de justiça, do judiciário, a questão das mortes dos jovens. E ela começa com uma apuração séria, quem quer que seja aquele jovem. No caso do Igor, a gente está em uma situação totalmente excepcional. A gente não está colocando em xeque e acho até que é um outro ponto que tem também que ser, o coronel Eclos estava aqui presente, não sei se ele ainda está, de aprimoramento que eu acho que as polícias têm que ter no sentido do pós-trauma. Uma morte numa ocorrência policial gera vários traumas, inclusive, para o próprio policial, em muitos casos. A gente já atendeu pessoas, já existe, gente. A gente tem que pensar o caso do Igor é um caso, mas tem vários casos. Às vezes, o policial vê o colega dele sendo morto e é muito diferente. Então, eu não estou entrando neste caso concreto, mas, sobretudo, no que diz respeito à família dessas pessoas, essa forma de comunicar como que esse corpo é tratado, no caso, a preservação do local do crime para que a perícia de fato encontre o local idôneo e a transparência. Se tinha uma menor no carro, como tem dito que a mãe dela teria que acompanhar desde o início todo esse percurso. Isso, eu acho que não tem dúvida. E a questão de ser uma menor é objetivo. Então, eu não preciso de mais prova ou não. Então, a gente precisa dessas respostas, por que isso não aconteceu e precisa, sobretudo, evitar que novos casos ocorram. Eu volto a dizer e deixo como encaminhamento a retomada dessa comissão de prevenção de casos de letalidade, em que a gente vai analisar mensalmente esses números, entender onde eles ocorrem, entender o que deve ser feito para que eles não ocorram mais. E, no caso do Igor, que eu queria, pela última vez, frisar, contem total e restritamente com o Ministério Público, em qualquer circunstância, para que seja feita justiça nesse caso. Muito obrigada. Gostaria também de destacar a presença do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, Curuzu, e da ex-vereadora de Mariana, Aida, e passar a palavra ao representante do secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que também, neste ato, representa o governo do Estado, Biel Rocha, secretário adjunto de Direitos Humanos. Bom dia a todas e a todos. Saudar o deputado Tiago Costa, que preside essa reunião, essa audiência, deputado Rogério Correia, autor desse requerimento. Em nome do secretário, Nilmário Miranda, que se encontra fora de Belo Horizonte, pediu para mim vir aqui, primeiro, prestar e trazer a solidariedade da SEDPAC, nossa Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do governo de Minas Gerais, aos familiares, aos pais, parentes, amigos e à comunidade de Ouro Preto. Talvez e aí nossos sentimentos. Então, já no sábado, o vereador Geraldo Mendes acionou o secretário Nilmário, que imediatamente, como é de praxe na nossa secretaria, fez um contato com a ouvidoria de polícia do Estado para tomar os procedimentos que foram tomados. É um fato lamentável. Quando o governador Pimentel criou a Secretaria de Direitos Humanos, lá em 2015, aprovada por essa Assembleia, ele incubou ao secretário Nilmário duas ações imediatas. Uma, construir ações, promoções de direitos humanos, a proteção de direitos humanos para a sociedade. E uma outra, muito importante, que dentro do governo, as ações de direitos humanos permeassem todas as ações de toda a área do governo. Direitos humanos como uma política de Estado, direitos humanos como uma ação do governo. e estamos aí nesses últimos três anos num trabalho muito difícil, seja lá na área da saúde, na área da educação. Na área da segurança, deparamos com situações muito problemáticas. Temos muitas dificuldades. Deparamos, por exemplo, com setores da área da segurança pública em nosso Estado, que é presente em todo o país. Ainda presente aquela mentalidade de tratar o cidadão, a cidadã e principalmente os pobres e negros e negras como o inimigo, como o suspeito. Isso pode manter toda uma lógica de acobertamento de práticas de execução. Pelos fatos relatados, pelas conversas que o secretário Nilmário Miranda teve com pessoas de Ouro Preto, o que aconteceu lá foi uma execução. E isso tem que ser apurado. Imediatamente, o secretário Nilmário acionou para acompanhar de perto o Conselho Estadual de Direitos Humanos, na pessoa da sua presidente, professora Cirlene, que está agora visitando um presídio que já estava marcado antes dessa audiência e pediu para comunicar que vai estar presente acompanhando passo a passo o inquérito aberto, os procedimentos que vêm sendo adotados para que se faça justiça. A Secretaria de Direitos Humanos vai realizar nesse final desse mês uma conferência estadual da igualdade racial. A comunidade de Ouro Preto vai estar lá presente a partir de uma eleição que houve entre seus delegados numa conferência municipal. E um dos temas principais que vai ser tratado é a questão do extermínio da juventude negra. Eu acho que o fato de Ouro Preto, o Igor, não pode ser somente mais uma estatística nessa conta de jovens, negros e pobres sendo assassinados pelos mais variados motivos. Esse debate vai muito contribuir para que a Cedipac, através de uma orientação do próprio governador Pimentel, de que esse debate perpassa todas as secretarias de Estado em nosso governo. E esse é o desafio nosso hoje, o olhar dos direitos humanos em todas as políticas públicas. Hoje, e ontem e hoje, em Montes Claros, por exemplo, há uma equipe da nossa secretaria, juntamente com o Ministério Público, debatendo com policiais daquela região sobre o comportamento da polícia frente à população em situação de rua. Demonstrou, em vários momentos, na comunidade de Montes Claros, uma violência muito grande por parte de forças policiais perante esse público, pobres, a maioria negros em situação de rua. Nós temos um trabalho de juntar os policiais, acionar pessoas que trabalham essa temática, seja a pastoral do povo de rua, o Ministério Público e os próprios moradores em situação de rua, para um debate frente a frente, olho no olho, com policiais. Esse curso já aconteceu aqui em Belo Horizonte, já aconteceu em Juiz de Fora, já aconteceu, acontecendo agora em Montes Claros. Exatamente, é para acreditar que é possível, é possível você ainda trabalhar essa questão do olhar dos direitos humanos, seja aquele profissional que está atuando na rede de saúde, mas também aquele profissional que está atuando na segurança pública, que é uma segurança de cidadão. Então, trago aqui a nossa solidariedade, a família, e vamos acompanhar de perto. Isso é uma questão que nos chocou muito e, lamentavelmente, traz uma dor muito grande. Então, quero saudar a Assembleia por essa iniciativa e mostrar que, através do nosso Conselho Estadual dos Direitos Humanos e a própria Secretaria de Direitos Humanos, estará acompanhando passo a passo o resultado desse inquérito. Agradeço o convite e o fato, me honra de estar aqui presente nesse momento. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dará início aos debates. Eu queria, antes, dizer a cada um de vocês, mais uma vez, que é muito importante, que é de muita valia a presença de vocês no microfone, porque todas as falas aqui hoje serão enviadas para o Ministério Público, para a Defensoria, para o Comando da Polícia Militar, para a Chefia da Polícia Civil. E, dessa forma, eu tenho certeza que a voz de cada um de vocês, de cada um de nós, chegará onde tem que chegar. Então, é fundamental que esse debate seja feito agora por cada um de vocês ao microfone desta audiência. Nós temos uma lista de pessoas inscritas e todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Portanto, vamos começar com o vereador Alisson Gugu, vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto. Eu já vou citar o segundo a falar para que já possa se posicionar também. Maria Luísa Gomes, do Movimento Ouro Preto Transparente. Será a próxima. Só uma observação que eu queria fazer tanto para o Ministério Público e tanto para as pessoas que estão aqui. O contraste que tem nessa bancada é a Comissão de Direitos Humanos, de um lado, e, do outro, deputados, que são ex-policiais. São dois deputados que claramente defendem o regime militar e um deles apoia o presidente que... o candidato à presidência, o Jair Bolsonaro. Então, você pode ver aqui o contraste que está nessa bancada. Direitos Humanos e regime militar. Outra coisa, a questão... Outra coisa, o comandante disse que tem um compromisso, mas ele não teve a coragem de ficar aqui para ouvir o debate, de ouvir as outras pessoas. daí já mostra a covardia da polícia militar. Outra coisa, a Nívia, ela falou sobre a preservação do local. Não houve a preservação do local e também foi o carro, a perícia pode ser feita agora, mas o carro em que o meu irmão foi atingido, ele foi limpo, com certeza o carro da polícia também foi limpo, então não houve preservação nenhuma para a perícia. Lavaram o local, trocaram o carro de posição, tudo isso foi feito. Ok. Com a palavra, o vereador Alisson Gugu. Meu nome é Alisson Pedrosa, conhecido como Alisson Gugu, vereador de Ouro Preto, representando o nosso povo, que clama por justiça nesse momento que aqui estamos presentes. Quero cumprimentar o presidente dessa audiência pública, deputado Tiago Cota, no qual cumprimento todos os outros componentes dessa mesa de trabalho. Quero dizer, gente, que infelizmente a nossa fala, felizmente, ela está sendo gravada e constará nos autos que foram encaminhados ao Ministério Público. Mas, infelizmente, eu gostaria de estar aqui, estivesse presente que o comandante da Polícia Militar, que já não se encontra, gostaria que estivesse presente aqui o deputado Piscini, também não se encontra, mas, obviamente, nós falamos para o nosso povo e falamos para aqueles que se fazem presente aqui, respeitando este momento de dor que o nosso povo do pretano está passando. Quero dizer, isso é uma pergunta e gostaria que fosse levada ao comando da Polícia Militar, que nós tivemos há uma semana atrás uma festa de formatura da Universidade Federal de Ouro Preto no mesmo local onde nós tivemos uma semana depois o show do Racionais MC. Não houve sequer ou qualquer abordagem policial na festa da semana passada. E não há e não houve qualquer operação que se sabe em Ouro Preto atrás de bandido, atrás de traficante, algum que levasse e que levou à execução do Igor. Não houve. Então, gostaria que isso fosse levado como uma pergunta e que façamos uma reflexão, gente. Por que o caso é tratado com indiferença? Estamos aqui para pedir agilidade. Promotora, parabéns pela fala lúcida e com a sensibilidade de saber dizer aquilo que o nosso povo nesse momento precisava escutar. Com muita calma, com muito zelo, sem questionamento, sem vaia e sem protestos. Com respeito mútuo. Parabéns. Adorei ouvir. Façamos uma reflexão. Porque o preconceito começa por aí. Esse é o principal preconceito, gente. Porque ontem na Câmara Municipal de Ouro Preto levantou um rapaz da comunidade e disse assim, fui abordado ontem mesmo de uma forma opressiva. Por que sou do morro? Por que estava carregando, salvo engano, uma faixa, um cartaz para ir para a manifestação? Não foi isso, Juliano? Pois é. Então, gente, está aí a prova da indiferença que o nosso povo é tratado. Então, mais do que, além de pedir agilidade, de agradecer a agilidade que nos traz com a sua palavra, promotora, pegando carona aqui na fala do nosso secretário da Casa Civil, o que nós queremos é agilidade para que esse caso seja rapidamente tratado. e, obviamente, nós queremos a condenação porque existem profissões que não se permitem erro, gente. Seifar a vida, seja de qualquer pessoa, por legítima defesa ou não, já é um crime, já é um erro. Tirar a vida do próximo já é um erro. Então, nós queremos isso, agilidade e queremos que o nosso povo orupretano seja tratado igualmente ao branco, ao negro, ao pobre e ao rico. É isso que nós queremos hoje e que fique aí gravado e que leve isso ao Ministério Público, que esteja nos autos e que nós tenhamos respostas, deputado Cabo Júlio. Tenhamos respostas. Piscina não está aqui. Conhecer o preparo da Polícia Militar é muito bom, sim. Mas precisa a Polícia Militar conhecer o despreparo. É isso que é preciso conhecer. E queremos não queremos massacrar de forma alguma a Polícia Militar, não, porque nós confiamos na Polícia Militar. Precisamos da Polícia Militar, mas precisamos, precisamos da Polícia Militar que conheça as nossas comunidades, que saiba usar a inteligência da Polícia Militar para conhecer os homens de bem. Que me perdoem, me perdoem, os homens de bem do Rio de Janeiro, que também não é normal que está acontecendo isso lá, não. Mas Ouro Preto não está acontecendo isso. Não acontece absolutamente nada que está acontecendo em Ouro Preto para que uma abordagem drástica, uma tremenda, uma tremenda presepada tirasse a vida de um jovem de 20 anos. Que não vai voltar por tudo isso que nós estamos fazendo aqui, não. Por isso nós queremos é que a Polícia Militar trate o Ouro Pretano de forma igual, respeitosa. Conheça os bandidos, saiba olhar no olho de cada um, saiba olhar no olho de cada um e entender que aquele ali é pessoa de bem, que aquele ali não é. E trate na inteligência, trate nas investigações junto com a Polícia Civil para que o jovem Ouro Pretano, trabalhador do bem, jovem, jovem, que estava lá como disse bem a promotora, coloca seis no carro, lá por quê? Porque é na idade, é nessa idade que nós queremos e precisamos e podemos divertir. Porque depois, quando temos que construir família, quando temos que ir para trabalhar e muitos trabalham cedo, desde cedo, nós não vamos ter essa oportunidade mais não. É nessa hora, quando estamos jovens, que fazemos coisas sem pensar. Mas nem por isso, nem por isso, nem por isso temos que ser humilhados e temos que ter nossas vidas ceifadas, não. É só isso, gente. Muito obrigado. Parabéns, vereadora Alisson Gugu. Eu queria também deixar como um esclarecimento, nós iremos, na próxima fase dessa audiência, produzir e já pôr em votação um requerimento levando as notas taquigráficas desta audiência para todos os órgãos, mas, sobretudo, pedindo os esclarecimentos e as providências para todos os órgãos. então, nós iremos produzir esse documento ainda hoje nesta audiência. Com a palavra, Maria Luíza Gomes, do Movimento Ouro Preto Transparente. Boa tarde. Meu nome é Maria Luíza, eu tenho 18 anos, sou representante da UMES, União Municipal de Estudantes Secundaristas Juro Preto também. E eu vim aqui representar não só o Igor, eu vim aqui representar todos os jovens desse país, porque todos... Eu escrevo porque eu estou um pouco nervosa. Quantas pessoas morrem na mão da polícia? Quantas pessoas sofrem na mão da polícia? E por que nada acontece? Por que a polícia militar mata só pobre, preto e favelado? Se esse tenente, Ícaro, ele alegou que foi legítima defesa, ele alegou que o Ícaro iria sacar uma arma. Se ele se sentiu ameaçado, acho que ele, mais do que eu, todo mundo aqui sabe que a obrigação dele não era dar um tiro na cabeça do Igor, ele deveria ter feito algo para imobilizar a vítima, ele deveria ter imobilizado a vítima, aí sim ele deveria ter olhado se realmente tinha uma arma dentro do carro. Não foi isso que ele fez. Então, sim, esse tenente saiu de casa com a intenção de matar. Esse tenente saiu de dentro da casa dele, com a intenção de acabar com uma família, com a intenção de acabar com uma comunidade. Aí eu venho aqui e pergunto, mas será que ele acabou só com uma comunidade? Como é que será que está a mente das pessoas que estavam em volta do Igor? Como é que será que está a mente dos amigos do Igor que assistiram o amigo ser assassinado de forma brutal? Ele tomou um tiro de fuzil na cabeça e os amigos assistiram tudo isso. Será que esse policial acabou só com a vida do Igor? além de matar o Igor, ele torturou os amigos dele. Ninguém é obrigado, ninguém suporta assistir uma coisa dessas, não? Eu acho que eu não suportaria assistir. E eles assistiram isso. Será que esse policial realmente lembrou que ele tinha família? Eu acho que não. eu queria fazer umas perguntas, mas acho que o comandante não está presente mais aqui. Mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Ele disse que a polícia militar não é exterminadora. Então, como que ele explica que a cada 23 minutos um jovem é assassinato no país? como que ele explica isso? Como que ele explica o alto número de assassinatos no país de jovens? Como que ele explica no ano de 2014 2.500 pessoas mortas na mão da PM? Como que ele explica isso? Ele também disse que o deputado Rogério Correia generalizou na hora que falou da polícia. Mas por que a polícia militar generaliza? porque está vestido de... está com o boné do Bob Marley? Ou porque está usando uma pulseira do Bob Marley? Ou porque é preto? Porque mora na favela? Porque é pobre? Foi isso que aconteceu com o Igor. Ele foi generalizado. Foi isso que aconteceu com ele. E muitas outras pessoas acontecem isso também. Elas são generalizadas. O Igor falou... Disseram que o Igor era bandido. porque toda desculpa que um policial militar dá para matar é falar que é bandido. Toda desculpa... A justificativa da PM quando ela mata eu achei com droga. Ele era bandido, ele era traficante só porque morava no morro? Só porque morava na favela? Só porque era preto? Porque era pobre? Por que um filho de rico ele não generaliza? Porque mora na Zona Sul? Porque estudou em uma escola boa? E porque usa roupas adequadas? O que é uma roupa adequada? É gravata e terno? A pessoa não tem a liberdade de usar a roupa que ela gosta, a roupa que ela quer? Isso está errado. A polícia militar é, sim, exterminadora de jovens. Não só de jovens. A polícia militar é exterminadora de preto, do pobre, do favelado. A polícia militar mata. Sabe por que ela mata? Porque gosta. A Brown Lincoln disse uma frase que ela é o seguinte. Quando você quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. A polícia militar, a partir do momento que colocou uma arma na cintura, ela se sente no poder. E aí, o que ela faz? Ela mata. Ela humilha. Ela faz a maior covardia do mundo com a pessoa e ela acha que ela pode, porque ela está fardada e está com uma arma na cintura. O que uma arma na cintura significa? Não significa nada. Porque, para mim, a maior arma que o ser humano tem é o que está dentro da cabeça dele. É o que ele sabe, é o que ele defende, é o que ele protege. Uma arma não é nunca sinal de poder, porque o povo... Nós temos dois dias de manifestação. Nós temos um poder enorme, porque nós conseguimos parar uma cidade e ninguém aqui tem arma. Ninguém aqui tinha um fuzil, ninguém aqui tinha uma .38, não. Mas a gente parou uma cidade, não paramos. Então, o poder está na nossa mão. O policial, o tenente Ícaro, ele tem, sim, que ser punido. Porque o que ele fez foi uma grande covardia. Ele assassinou um jovem de 20 anos. Poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um dos meus amigos. Eu tenho 18 anos hoje. Será que, daqui 20 anos, quando eu tiver 20 anos, eu vou ser assassinada também? Será que amanhã, será que, na hora que eu estiver indo embora daqui, eu vou ser abordada pela polícia e vou tomar um tiro na cabeça também? Eu queria fazer esse questionamento. Por que a polícia mata só quem mora na favela? Por que a polícia generaliza todo mundo? Então, todo mundo que mora em uma favela é bandido, é traficante? E eu queria também fazer outra pergunta. Como o policial enxergou seis pessoas dentro de um carro com película escura? Como ele explica isso? E por que o policial, na hora que desceu do carro, ele foi extremamente ignorante com os passageiros? Por que ele recolheu o celular de todos os passageiros que estavam dentro do carro e devolveu só depois? Por que ele não deixou a menor de idade comunicar à família, comunicar ao Conselho Tutelar, os órgãos responsáveis para cuidar dela na hora? Porque, sim, ele era culpado. E os que estavam com ele do lado sabiam disso e acobertaram. Então, não é só o Tenente Ícaro que é culpado, que é um criminoso. Todos que estavam dentro daquele carro são criminosos. Convido... Obrigada, gente. Convido para fazer parte. Convido para a fala o vereador Juliano Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto. E, para ficar próximo já, o microfone também, que será próxima a falar a dona Efigênia Carabina do Movimento Negro Jair Inácio. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Ferreira, sou vereador, representante do povo de Ouro Preto, principalmente do povo dos Morros de Ouro Preto, do Morro da Queimada, Morro Santana, de onde eu fui criado. Primeiramente, eu quero demonstrar aqui a minha admiração pela família do Adriano, da Tânia, da Nayara, que, com muita garra, com muita força de espírito, uma força de espírito incomensurável, tem demonstrado, nesse momento, de tanta dor e de tanta dificuldade. Da mesma forma, eu quero parabenizar também o povo de Ouro Preto pela sua compaixão, junto aos amigos, pela sua solidariedade e demonstração de amor ao próximo. E dizer o seguinte, gente, eu tenho certeza, o sentimento que eu tenho, a partir do momento que eu comecei a acompanhar essa manifestação, é que, de forma alguma, promotora, de forma alguma, aqui, componentes da mesa, ninguém aqui veio buscar vingança, ninguém aqui veio buscar retaliação nos princípios de Italião, que seria olho por olho, dente por dente. As pessoas vieram aqui buscar aquilo que é nosso por direito, que é a justiça. isso que as pessoas vieram aqui buscar, justiça. Escuta, eu disse na audiência pública, vereador Geraldo, que há uma linha tênue que ainda protege a nossa sociedade da barbárie, que é a polícia e o nosso sistema judiciário. E nós precisamos acreditar que o nosso sistema judiciário ela é essa linha tênue que nos protege. Mas, a partir do momento em que membros dessas instituições começarem a cometer atos de barbarismo, o que vai acontecer é uma turbulência sem tamanho na sociedade, assim como, há pouco tempo, nós vimos no Espírito Santo e vai causar um caos na sociedade. Nós não estamos isentos disso. Então, nós temos que ser transparentes, temos que pregar pela justiça e pregar pelo aquilo que é certo. E, muito mais ainda, pela equivalência de direitos e pela equivalência de tratamentos. As pessoas têm que ser tratadas como iguais. E, infelizmente, promotora, o sistema judiciário no nosso país nós podemos fazer uma analogia com o sistema de saúde. Se você vai, hoje, muitas vezes, ao sistema público de saúde e você não tem plano de saúde ou não tem dinheiro para pagar um tratamento, o que acontece com você? Você morre se for grave. E, no sistema judiciário, infelizmente, não tem sido diferente. se você não tem dinheiro para pagar advogado, se você não tem dinheiro para poder pagar pessoas para se defender, eu estou falando isso dentro dos trâmites da lei. Não estou falando de corrupção, de propina, nem nada disso. Que não me compreendam de forma diferente. Mas, infelizmente, essa é a verdade. E, aí, é que eu digo a força da sociedade. Quando Montesquieu escreveu lá o Espírito das Leis e falou que o poder emana do povo, isso não deve ser um jargão bonito, simplesmente vomitado durante os momentos de campanha política. isso deve ser entendido como um dos principais pilares sustentadores da nossa sociedade. E a prova disso está aqui. Porque, se não fosse o levante do povo, talvez isso teria ficado a vir navios. Porque, até agora, deputado Tiago Cota, deputado Rogério Correia, nós temos buscado a transparência. Mas, nesse caso, ainda há uma névoa densa, uma barreira, que tem impedido ao povo e, principalmente, à família de ver claramente, pelo menos, uma luzinha no fim do túnel para que nós possamos ter a justiça. Não vou dizer que eles vão deitar no travesseiro e descansar em paz, porque essa perda, ela não tem preço, ela não tem valor, porque é uma vida. Não é a primeira que foi tirada em ouro preto e, talvez, não seja a última. Eu espero que seja. Por isso, eu disse ontem, na Praça Tiradentes, que nós consideramos a nossa estátua de Tiradentes como um símbolo de liberdade. Que o desfecho disso seja justiça, sim. mas, nós não podemos parar por aqui. Temos que criar mecanismos, não só no país, mas dentro da nossa cidade, dentro da nossa casa, de forma que possamos colocar um fim nesse tipo de fato dentro de ouro preto. Gostaríamos, sim, de ver a polícia militar, de pará-los na rua, de pegar na mão, de cumprimentá-los, de vermos na porta do show do Racionais defendendo os cidadãos de cujos salários saem do bolso de cidadãos e que a proteção deles tem que ser para os cidadãos por direito e não muito pelo contrário, pelo preconceito besta e arcaico de que um show do Racionais que é uma banda composta de negros é um show de baderna, um conjunto de vagabundos e de infratores da lei. Então, pessoal, meus amigos ouro pretanos, é nisso que nós temos que pensar e eu digo a vocês, vou caminhar junto com vocês nessa luta e quero acreditar, quero acreditar aqui, deputado Tiago, deputado Rogério Correia, minha nobre promotora, que vocês também não vão nos abandonar nessa luta de forma alguma e que meus amigos vereadores também não abandonem a nossa gente nessa luta, porque aqui tem muita gente boa e tem muitos aqui que são meus alunos, como a Malu deu um show aqui de oratória, fico orgulhoso, Malu, muito obrigado, tá? Agradeço a todos, me coloco à disposição e digo, a luta continua. Dona Efigênia Carabina. Boa tarde a todos. Graças a Deus minha voz voltou, viu, gente, porque eu estava rouca. Eu fico muito triste de ver um coronel que estava sentado aqui falar da forma que ele falou. Por que que eu fico triste? A polícia militar ela tem que dar sustentação e apoio para a população, não é matar não, gente. No 12 de outubro, na rua direita de Ouro Preto, eu tinha saído com a minha filha deficiente, tá, gente, e fui tirar umas fotos dela lá em cima perto da escola técnica, eu e meu filho que mora na Bahia. E aí eu voltei com o meu filho e falei, leva a minha filha para casa que eu vou ver o que que a outra filha está fazendo na rua direita. E quando eu subir a rua direita, vou dar nome ao sargento, tá, que eu não gosto de falar mentira e não gosto de falar por detrás. Esse sargento chamava-se Castro, ele me deu voz de prisão, me jogou dentro de um camburão e disse que a minha máquina estava ofuscando a vista dele trabalhar na rua direita. Aí eu pedi à delegada que tirasse o filme da máquina e olhasse o que que estava filmado. E ela só achou a minha filha deficiente. Aí essa delegada chamada doutora Ada, que nem está em ouro preto mais, essa delegada disse para mim, Efigênia, eu vou chamá-lo aqui porque no BO dele ele posta que a máquina estava ofuscando a vista dele trabalhando na rua direita. Aí ele caiu em contradição. Ele disse que eu estava depedrando patrimônio público. Olha que brincadeira. Brincadeira. Eu ouro pretano quebrando patrimônio, né? Eu precisava ela de uma surra. Então, eu levei ele para uma ouvidoria de polícia na época. Ele foi afastado uns dias, depois foi lá para Mutu e não voltou em ouro preto mais, graças a Deus. Eu pedi uma filha com 22 anos que apaixonou por um policial. Eu acabei de mostrar a foto dela que está aqui dentro. Ela apaixonou por um policial. Tentei tirá-la da mão dele e ele batia nela, mas batia de comforça. E ela era apaixonada com ele. Ela foi para juiz de fora e um belo dia a ligação da polícia militar de juiz de fora foi que tinha acontecido uma tragédia para mim a juiz de fora. Quando eu cheguei em juiz de fora minha filha estava dentro do caixão. Esse policial levou a arma de fogo para dentro de casa. Ela deixou uma filha com cinco meses e a outra com cinco anos. Hoje a mais velha deve estar com 27 anos e a outra tem 23. então eu sofri demais, gente. Pensa por que eu estou aqui com essa família porque eu passei por isso. Olha, cansei de tirar negão de camburão na praça. Nós tivemos o Mercosul na praça Tiradentes, gente, foi pego um punhado de rapazinhos para poder ajudar a descarregar os caminhões. Quando chegou a hora de pagar, o pessoal não queria pagar o rapazinho e chamou a polícia. Eu estava passando de ônibus quando eu vi um negão sendo preso, ele já até morreu. Ele era Cicerone, chamava-se João e morava na Vauxita. Esse menino estava chorando e eu peguei e enfrentei a polícia. E eu enfrentei a polícia, tirei ele de dentro do camburão. E olha aqui, gente, eu fui conselheira tutelar duas vezes, cuidei dos jovens e das crianças muito bem, graças a Deus, a gente não tinha casa lá, não tinha nada, levava os meninos para dentro da casa da gente, estão todos encaminhados. Agora, eu só queria pedir para vocês, Rogério Correia e o Tiago Cota, que é meu conterrâneo, porque meu pai era de Mariana também, do Bento Rodrigues. Então, eu só queria pedir para vocês, por favor, em 2007, eu vim aqui com aquela mãe ali, nós viemos aqui para uma audiência pública, porque o filho dela tinha sido morto lá na Piedade. Até hoje, a gente não viu o resultado disso, viu, dona? Até hoje, a gente não viu o resultado. Eu pus minha cara a tapa, arrisquei, teve um policial em Ouropeito que falou comigo, se eu ficasse falando mal da polícia, que ele ia me matar. E eu enfrentei ele. Nós tivemos agora recente, o José Leandro Filho, que era prefeito de Ouro Preto, a secretaria dele desmanchou lá no Taquarau uma rua e estava tendo problema. Então, estava tendo uma manifestação sadia, quando chegou a polícia armada até os dentes. A criançada, mãe, não vou para a escola, não, porque esse polícia vai me matar. Estava tudo de fuzil, não é da agora que eles andam com o fuzil na mão, não, tá? E aí, o que aconteceu? Eu enfrentei o policial e ele me chamou de vagabunda. E eu enfrentei ele. Graças a Deus já aposentou e saiu de Ouro Preto. Mas a gente queria pedir... A gente queria pedir justiça por esses jovens de 20 anos, porque imagina se toda a família de Ouro Preto perdeu um jovem, senhora... Nívia, né? Imagina se cada um de uma família de Ouro Preto perdeu um jovem desse. A gente está tendo medo da polícia. Eu moro perto do quartel da Polícia Militar e do Ouro Preto. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Confesso, a hora tem hora que eu tenho medo, porque eles andam armados, eles não estão nem aí para a população, não. Então, eu gostaria, sim. Existem policiais bons? Existem. A gente tem toda classe de ser humano, existe gente boa e gente ruim. Temos que faz um trabalho do PROED que é maravilhoso. Mas acontece o seguinte, 90% deles estão precisando de uma reciclagem. e quando o cidadão falou aqui que esse policial foi do Exército, eu duvido, porque nós tivemos o Exército em Ouro Preto e no Exército de Ouro Preto a gente tinha segurança. Eles ficavam a noite inteira na rua e davam segurança para a gente. Agora, esse policial não estava com uma carabina na mão não, viu gente? Ele estava com um fuzil, porque a carabina está aqui lutando por vocês. Parabéns, Dona Efigênia, a senhora é um instrumento de inspiração para todos nós. Eu queria convidar o vereador Chiquinho de Assis para compor ali o espaço e, em seguida, o Juliano Mendes do Movimento Ouro Preto Transparente. Boa tarde a todas e todos aqui. Queria saudar o deputado Tiago Cota, o deputado Rogério Correia aqui. Saudar também o deputado Dr. Pimenta, que acabou de chegar. Nossa promotora doutora Nívia, nosso secretário Luciano Guimarães, o deputado Geraldo nos representando com a legitimidade da Câmara e a família Nayara Adriano, Tânia e todos os amigos e amigas do Igor. Queria, primeiramente, lamentar profundamente deputados aqui presentes, porque, como nosso ofício também é o Legislativo, nos cabe questionar alguns pontos. parabenizo muito a presença de vossas excelências, mas questiono veementemente a ausência dos titulares da pasta dos direitos humanos. Esse assunto é um assunto que afeta o coração de Minas Gerais. A morte do jovem Igor é um tiro na dignidade humana, é um tiro na dignidade dos jovens de Minas Gerais. Eu agradeço enormemente a presença de vossas excelências, mas, e lamento mais ainda do que o único titular que se fez aqui presente é o Cabo Júlio, que é o militar, que não está aqui mais presente neste momento. Ele é suplente. e é suplente. Sobretudo a presença de outros representantes do poder das forças militares, o que eu acho que é super digno e justo dentro de um país democrático, mas que não era nada oportuno diante do ponto em questão aqui. Então, por isso, eu faço aqui uma saudação à fala da doutora Nívia, que colocou a questão de um escritor angolano de quem está em labirintos procura caminhos. Quem está vivendo em justiça procura justiça. E quem está cheio de perguntas procura respostas. Onde está a polícia militar neste momento? Nos abandonou nessa audiência. Vamos ter respostas do poder legislativo? Vamos ter a resposta do poder judiciário e vamos ter o silêncio da polícia militar. Eu, particularmente, deixo aqui o meu apreço à instituição polícia militar. Eu deixo o meu apreço porque eu acredito e necessito da segurança pública no país como base da nossa Constituição, como direito de todo cidadão, direito à defesa e não à execução. E não queria estar aqui atuando como um tribunal de exceção onde nós vamos levantar questionamentos e não vamos ouvir a defesa da própria instituição. Então, por isso que lamento aqui a falha. Saúde ainda, ouropretanos, cidade que me dá orgulho olhar aqui e ver todos unidos em prol de uma causa. Iniciativas, nesse momento tão difícil, mas eu queria colocar iniciativas como, por exemplo, da Tenente Marta, uma grande mulher dentro da... Alô? A Tenente Marta, uma grande mulher dentro da Polícia Militar que tenta trabalhar a aproximação da Polícia com a sociedade. Isso é necessário. A Polícia Militar é um servidor público, assim como o Ministério Público, assim como a Câmara Legislativa, como a Assembleia Legislativa. Nós não podemos viver suportando ações truculentas e de corrupção e de execução, seja em qual lugar seja. Então, aqui, eu queria, sinceramente, também baseado na fala da doutora, que parabéns, doutora, pela clareza, sugerir que nós encaminhemos um pedido de assistência psicossocial aos demais componentes daquele veículo. A Nayara, que está aqui presente conosco, a Ketlin, a Suelen, ao Elton e ao Maurílio. Eles viram de frente uma cena de barbárie que nos assustou em casa ou pelas redes sociais. A Nayara está presente, acho que talvez. A Ketlin e o Elton. Pessoas que temem o deputado Rogério Corrêa, temem mostrar a cara, temem dar o seu depoimento, temem por quê? Pela dor e pelo medo do que viram. porque a polícia que dá a proteção executou um de seus amigos, um de seus colegas, em depoimento totalmente controverso da nota da polícia militar. Requintes de crueldade que cheiram ao período da ditadura militar. Você escutar que esses jovens foram acompanhados para o quartel, distribuído em salas, com policiais tomando conta deles até altas horas da madrugada para depois os reunir novamente? Isso é cena dos anos que já se foram. Isso é cena dos anos de chumbo. Isso chega a nos arrepiar, nos dar medo. Medo. no Estado democrático nós estamos com medo porque esses jovens viveram na pele a opressão, viveram na pele o resquício de uma ditadura, de uma polícia que necessita de liberdade até para fazer suas reivindicações. O próprio Cabo Júlio colocou aqui que foi expulso da corporação quando lutava por direitos dentro da polícia. essa mesma polícia que através de algumas pessoas e aqui eu volto a dizer, eu não estou enegrando a instituição, algumas pessoas fizeram esses jovens viver esse tipo de cena. Muito bem colocado aqui pelo vereador Alisson Gugu, a gente não vê isso em carros de vidros escuros com pessoas loiras nos olhos azuis. Às vezes a gente vê até o policial admirando a qualidade do carro. Pelo contrário que a gente viu no dia do Racionais. Será que a filha de nenhum PM escuta Racional? Será? Será que todo PM nasceu em berço de ouro? Porque eu conheço vários dignos policiais militares que vieram da periferia, que escutam pagode, que gostam também de hip hop e às vezes têm vergonha de falar o seu gosto musical porque a sociedade discrimina quem escuta aquele tipo de música. Então, eu acho que a reflexão é muito ampla, mas a gente tem que abrir para todos falarem. Eu queria aqui sugerir como ponto de encabeamento que nós pudéssemos sair daqui com o documento sugerindo essas medidas de assistência psicossocial a esses jovens que também estavam envolvidos, assim como toda a família, que nós possamos, doutora, acolher esses pedidos de medidas protetivas. Eu fico muito satisfeito, senhores vereadores, com essa notícia, dessa junta de três promotores que vão acompanhar a causa. Isso mostra o respeito do judiciário para com a causa. Não generalizo esse tipo de má atitude, mas, infelizmente, ultimamente, a gente está quase contando no dedo. Se criticam tanto a classe política, a gente também tem o direito de criticar a classe policial que é paga com os mesmos recursos públicos para defender a nossa sociedade. Nayara, Tânia, Adriano, luta, conte conosco, a Câmara estará de portas abertas e parabeniza a Assembleia por esse momento tão democrático de escutar a todos. Muito obrigado. Parabéns, vereador Chiquinho, pelas suas palavras e pelos encaminhamentos. Juliano Mendes. Boa tarde a todos aqui presentes. Só uma concentração porque o tamanho vem com defeito vertical. Eu sou deficiente vertical, né? Muito alto. Opa, não, aí foi muito. Aí está bom. Olha, gente, vamos tentando aliviar, né, esse momento de pressão que viemos passando por esses últimos dias. Então, a gente brinca, sorri um pouquinho, mas vai esconder o amargor que cada um sente na garganta, sente no peito, de perder mais um ente, né, mais uma pessoa de nossa comunidade que não deveria, mesmo se tivesse cometido atos que fosse contra a lei, que fosse contra a justiça, não deveria ter tido o desfecho a qual estamos passando no momento, né, onde tivemos um jovem que tinha uma vida pela frente, tinha um futuro brilhoso pela frente, brilhante, né, que foi, teve sua vida ceifada por um policial que até então, para mim, deveria ser julgado e tido como um bandido da sociedade. Uma pessoa civil que causa um crime, comete um crime, ela tem um certo tipo de julgamento. Eu acho que esse militar também não deveria ser diferente, deveria ter o mesmo julgamento. e esse espaço aberto aqui para a gente hoje, nessa casa, com a mesa muito bem formada aí, para pessoas que com certeza merecem estar onde estão hoje, os senhores vereadores, os advogados que estão nos acompanhando, o Brasil já passa por um momento de crise, de uma crise pesada, de uma crise política, onde ninguém acredita em seus representantes, né, o que resta para a população é crer que temos uma polícia da qual nos protege, da qual anda, caminha junto com a sociedade para o benefício da mesma, não a polícia que oprime, aquela polícia que nos deixa receoso, porque quando a população tem um problema, tem uma causa que não se resolve, o primeiro pensamento que vem em mente é acionar a polícia, né, para sanar aquele problema, para que ajude a sociedade com aquele problema, mas não, infelizmente hoje temos policiais bons, né, temos sim, muitos policiais bons, não vamos generalizar, não vamos falar que são todos, que é uma corporação não, mas que, eu creio que parte dessa corporação não está fazendo jus ao nome, a farda que usa, porque o Brasil é um país que se diz liberto há anos, há anos, mas que, a meu ponto de ver, é o modo daqueles que sobem e descem o morro todo dia, que passam por repressão, que é ameaçado, que é agredido, talvez, não fisicamente, mas por palavras, por atitudes, por que as pessoas do morro servem para descer e fazer um trabalho bonito junto da sociedade, que serve para tomar conta do filho dos ricos, que serve para tomar conta da casa dos ricos, no momento de folga não pode ter esse momento de diversão, ela é, ela é extinta no momento de lazer, e quando o mesmo acontece, ela talvez nem chegue a voltar para casa, ela é morta, nesse momento que esse militar agiu, ele não matou só o Igor, não, ele levou a família junto, ele levou o pai, ele levou a mãe, ele levou os avós, levou os amigos, a sociedade já não aguenta isso mais, a sociedade chegou num ponto que ela não tem a quem pedir socorro, não tem a quem recorrer, porque aqueles que deveriam estar nesse momento nos apoiando, nos ajudando, não está presente, quando está presente usa de sua força de forma inadequada, usa de poder de autoridade, de poder de sua farda, que acha que atrás daquela farda ali não é um ser humano como qualquer um outro que está ali, é um super herói, pode ser, mas se souber agir da forma correta, porque senão passa a ser pior do que os bandidos que estão soltos na rua, hoje temos policiais em nossa corporação que estão conduzindo pessoas à prisão onde eles deveriam estar sendo conduzidos, infelizmente, né? Temos hoje, vergonhosamente, casos de militares que saem de casa que ao invés de tirar droga de circulação na cidade para manter a população segura, eles levam as mesmas no bolso para implantar nas pessoas, temos o caso do Igor, se é um caso que teve uma repercussão do tamanho que teve é porque o povo se uniu, que senão ia ser só mais um entre milhões de pessoas que tiveram a cena do crime mexida, tiveram a cena do crime alterada, pessoas foram proibidas de chegar em janelas de suas casas, de pisar na calçada da rua, pessoas que estavam envolvidas no fato não deveriam ter sido afastadas, deveriam ter continuado, permanecido no local, foram retiradas, foram levadas, coagidas, ameaçadas até, porque ameaça não vem só de palavras, não vem de atitudes, uma pessoa que não está acostumada com o crime, não conhece o funcionamento de um quartel militar, se sente assustada, acuada naquele momento, a situação a qual foi submetida, pessoas, crianças, porque para mim tem pessoas de menor, tem crianças no meio, tem pessoas de bem, o Igor não comportava nenhum problema com a justiça, era um cidadão de bem com a sociedade, não portava droga, não portava arma, não tinha passagem pela polícia por motivo algum, e mesmo se assim houvesse, a obrigação da polícia é levar para uma casa de detenção, era levar a pessoa para uma casa onde ela teria um atendimento, uma recuperação, para ser devolvida à sociedade com novos planos em mente, não matar, não assassinar, quem tem direito de dar a vida ou tirar é Deus, e me admira muito também o comandante que esteve aqui presente, por ele estar à frente de uma corporação, o coronel, me desculpe, não posso precisar saber não usar as palavras certas, porque eu não sou pessoa de estudo, mas estou falando em nome da sociedade, estou falando até na língua do povo, não se leva mal não, viu? chega a ser uma coisa vergonhosa, é claro que a polícia não vai ter um preparamento digno, pois o comandante que deveria estar aqui nos ouvindo saiu, não aguentou, se eles são mal dirigidos, se eles são mal comandados, o serviço final nas ruas será péssimo, com certeza, não é? Com certeza, porque ninguém ninguém vem aqui nesse momento promover um ato político, ninguém vem reclamar por um ato político, viemos reclamar de um assassinato com crueldade, viemos reclamar socorro a uma família que sofre, que perdeu um ente querido, eu acho que o mínimo que a polícia militar deveria ter feito aqui, se fosse uma corporação a qual a gente tem muito valor respeitosa e que mereça o respeito a qual a gente atribui, deveria ter alguém representando ela aqui, deveria nos dar as respostas que viemos buscar, porque infelizmente, se não tivermos, se não obtivermos as respostas as quais viemos buscar, vamos continuar os manifestos, vamos continuar saindo para a rua até as respostas chegarem a gente, porque viemos buscar, se nós não voltarmos com ela na bolsa, vamos ter que levar para a gente onde a gente estiver, vamos ter que levar, nós não vamos ficar voltando aqui, voltando ali, procurando fulano ou ciclano não, a sociedade merece uma resposta objetiva, uma resposta rápida, rápida, não queremos medidas administrativas, não queremos que pegue aí esse soldado que eu não sei por infelicidade se no dia saiu revoltado porque ganha mal, porque se foi mal treinado, se não devia estar no lugar, isso ninguém quer saber, a gente só quer saber da atitude, que era uma pessoa que não deveria estar ali naquele momento fazendo aquela ação, pelo menos daquele modo não, porque tivemos aí, foi dito aqui há pouco tempo, essa formatura que houve no ginásio da Luminas, fecharam rua, carro parado em contramão, pessoas fazendo com licença da palavra, praticando atos sexuais no meio da rua, e aí, onde houve intervenção da polícia? Em momento algum? Por quê? eram pessoas que estavam na universidade, estavam formando, é filho de pessoas de poderes aquisitivos melhores? Por que que quando chega no pé do morro, antes de entrar dentro do bairro, dali pra cima todo mundo é considerado ladrão, bandido? É pelo corte de cabelo? É pela roupa que usa? Não! O ser humano tem que ser julgado por suas atitudes, pela forma a qual trabalha, que presta seu serviço honrosamente todo dia, não por uma calça que veste um corte de cabelo, na tatuagem que tem no corpo. Temos que ter igualdade, nós lutamos por igualdade sincera. O movimento já chama Ouro Preto Transparente, nós queremos transparência, não só na polícia, mas em tudo que abrange, porque tudo ali vem em sequência, né? Porque se lá em cima tá ruim, aqui embaixo tá ruim, mas se aqui embaixo tá ruim, lá em cima também vai tá ruim, né? Então, infelizmente, gostaria hoje de estar indo embora pra casa, ciente que a polícia militar é um órgão pelo qual devemos prestigiar, deveríamos estar aqui hoje talvez elogiando por um bom trabalho junto à sociedade, por um trabalho bacana, tirando os jovens da droga, trabalhando junto com a comunidade, porque o objetivo a qual a polícia foi designada é isso, é atender a população, ajudar a população, não oprimir. Sinceramente, eu hoje, particularmente, eu tenho medo. Será que se eu ligar pra polícia ela vai resolver meu problema ou vai aumentar meu problema? Será que ela vai me matar também? Será que amanhã eu vou ser abordado e eles vão falar que eu reagir? Vão implantar droga no meu carro? Até quando? Quando vai ter uma resposta positiva pro povo? Será que vamos ter que fazer mais 50, 100 audiências dessas? O que a gente tá fazendo aqui hoje não vai acabar com o sofrimento da família. com certeza não, porque a mãe vai esperar o Igor voltar, o pai vai esperar o Igor chegar em casa, os amigos vão esperar o Igor pra reunir no final de semana, né? Mas, com certeza, vai dar uma tranquilidade de que esse bandido, pelo menos esse bandido de uma legião, vai estar fora de circulação. Ele não vai estar matando outras pessoas pra rua fora e mais, né? E que se tiver outros, vão pensar duas, três, dez vezes antes de agir de uma forma abusiva, que isso é abuso de autoridade, isso é abuso de poder. Não é porque ele veste uma farda, ele é munido de uma formação, ele tem direito de matar, não? Não. Então, a população não veio aqui hoje pra tumultuar, não veio pra discutir, né? Mas veio sim pra buscar respostas e pelas quais não estamos saindo com elas, infelizmente. Porque quem deveria estar aqui agora nos respondendo não está presente. isso é uma vergonha. Estamos conversando aqui diante de pessoas que se preocupam, têm solidariedade com o caso, mas não é diretamente o discurso pelo qual viemos procurar, né? Nós viemos aqui procurar a resposta da polícia. E a resposta dele foi que o mesmo estava certo, que o mesmo é filho de não sei quem. O Igor também tinha uma família, tinha uma mãe, tinha um pai, honestos, trabalhadores. Nós não viemos conhecer família de ninguém, história de ninguém, não. Porque se educação de casa valesse, muitos filhos não se perdiam no mundo, não. Muitos filhos não se perdiam no mundo. A partir do momento que o filho cresce, sai pro mundo, as atitudes dele são únicas, são próprias. Se a família dele é boa, não proibiu, não inibiu ele de cometer um crime na sociedade, matar um cidadão de bem, não. O que eu quero saber da família dele? quero saber da família do Igor que está sofrendo, quero saber da família de outras pessoas da comunidade que corre o risco. Só por uma questão de prazo, porque nós ainda temos uma turma grande que vai pronunciar hoje. Se você puder nos concluir para que a gente possa ouvir a todos. Beleza, deputado Tiago Cota, até agradeço, né, mais uma vez. E não é que eu falo muito, porque na verdade se for falar, se for demonstrar o que está de errado, a gente vai ficar uma semana, um mês, o resto do ano não vai apontar tudo, né. Então, falei algumas coisas que me vieram na mente, não tem nada por escrito, e nesses dois dias de manifestação, agradecer todo mundo aqui presente, e que está fazendo o jus, nossa causa, que não está sendo em vão, né, espero que as pessoas competentes aqui presentes nos dê a resposta que a polícia militar não as trouxe, né, que se tiver algum modo de buscar e trazer para a gente, a gente vai estar esperando, e agradecer a polícia militar por mostrar sua capacidade, sua competência diante do problema com a sociedade, né, porque é muito fácil se omitir, sair de uma reunião igual essa aqui sem dar resposta, o difícil é trazer a resposta que todo mundo espera, e justiça, transparência, de qualquer maneira a gente vai conseguir, e se não conseguir aqui hoje ou amanhã, estaremos nas ruas às esperas, porque a melhor arma que o povo tem não é ameaça, não é arma de fogo, não é nada, a melhor arma que o povo tem é seu direito de expressão, é sua voz, e isso a gente vai usar o máximo que puder, e nos lugares que puder estaremos juntos, reunidos, cobrando o que é direito do povo. Vereador Paquinha. Em seguida, nós ouviremos o... representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, o João Gabriel Prats. Boa tarde a todos, meu nome é Maurício Moreira, conhecido como Paquinha, cumprimentar o deputado Thiago, cumprimento a todos da mesa, senhora promotora, Luciano. Então, gente, a gente viemos aqui com a família do Igor trazer essa covardia, essa maldade que aconteceu com o Igor, onde a gente conhece o motorista do carro, que é o Maurílio, ótima pessoa, trabalhei junto com ele, nunca envolveu com droga, isso eu tenho certeza, eu conheço ele. Deputado, hoje de manhã, na hora que a gente está vindo, sete horas da manhã, o morador do Veloso trouxe mais uma reclamação para a gente, que no Veloso está tendo a opressão da polícia militar, onde os moradores estão saindo, tem que estar dentro de casa oito horas da noite, todo mundo, porque devido aos acontecimentos, parece que as polícias revoltaram, mas todo dia na Câmara vai gente reclamada das polícias, de pancada de polícia. Minha sobrinha foi falar com a polícia, quer ligar para um advogado no bar, onde a polícia pegou o filho dela, o policial deu um tapa na cara dela, jogou o celular dela para o chão e não quis saber de nada. Sim, minha sobrinha. Isso tem uns quatro meses. Então a gente confiamos, sim, Juliano, acho que nós vamos ter uma resposta, vamos ter resposta, porque os policiais que vêm aqui, a gente sabe, vêm para fazer defesa. E aqui não, nós temos o Ministério Público, os deputados, a Comissão de Direitos Humanos, onde a gente confiamos e acreditamos. Vamos aguardar a resposta positiva. Muito obrigado a todos, ser bem breve e agradeço a todos por colaborar com a gente. Obrigado, vereador Paquinha. É importante salientar que nós aqui vamos usar todas as ferramentas que são possíveis, plausíveis dentro da Assembleia para que a gente possa trazer as respostas necessárias de forma rápida, com os requerimentos, com os nossos encaminhamentos, podem ter absoluta certeza. E em conjunto com a Câmara Municipal de Ouro Preto, que a gente vê o envolvimento de todos os vereadores neste caso, que nos comoveu tanto, que é tão importante que se tenha a elucidação dele o mais rápido possível. João Gabriel Prats, Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Rogério Correia. Minha fala aqui vai ser rápida. o presidente doutor William, ele já tinha uma agenda marcada em Brasília e ele não pôde vir. O doutor William Santos é um companheiro de várias lutas. Todo mundo que milita nos direitos humanos conhece aí a luta do doutor William. Bom, saudar a todos presentes, seja na mesa, seja que vieram de suas casas, tamanha indignação desse caso. Trazer, minha fala vai ser rápida porque eu acho que a luta de vocês foi, já transmite tudo o que qualquer advogado pode falar aqui. Eu acho que essa, minha posição de advogado aqui, ela não é nada perto do que um ser humano está sentindo nessa, num momento desse de revolta. Então, eu queria fazer só duas observações. Primeiro, trazer a solidariedade da Comissão de Direitos Humanos da UAB a toda a família, a dona Tânia, ao seu Adriano e, principalmente, a Nayara. Dizer que a Comissão de Direitos Humanos está nesse, não nesse momento, porque é impossível, mas a gente acredita que o Igor, de onde quer que ele esteja, ele está aplaudindo e está orgulhoso da irmã que ele deixou aqui lutando por ele. Uma irmã que sabe que é jovem, que é mulher, que é negra e que sabe que a morte do irmão dela não é um caso isolado, como fizeram parecer, quiseram convencer a gente aqui nessa mesa. Então, até para tentar contrapor um pouco desse militarismo maluco que tem tomado a sociedade brasileira, com, inclusive, um coronel essa semana defendendo a volta do regime militar, é que a Comissão de Direitos Humanos da OAB se põe aqui à disposição da família e dizer que, enquanto defender... Porque, na sociedade, há uma pecha de que direitos humanos defendem bandidos, que não servem para nada, não servem para aplicar a lei. Então, enquanto defender direitos humanos, for defender a dignidade da população carente, da população pobre, negra e periférica, e defender a aplicação do direito e a prevalência da justiça, a gente sempre vai estar lá com orgulho e dizer que nós somos os direitos humanos. Então, parabenizar vocês pela luta, transmitir nosso caloroso abraço, que em nada ameniza a dor que vocês estão passando, e dizer, mais uma vez, que o Igor está orgulhoso da irmã que deixou aqui e que o nome dele e a luta dele não vai ter sido em vão. Parabéns e obrigado. convidamos a Débora Queiroz, da UBM União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da Nayara e da doutora Nívia. As mulheres estão representando aqui muito bem a mesa, em especial a Nayara, uma guerreira, e corroborar aqui com a fala do representante da OAB e dizer que realmente não estamos tratando de um caso isolado. Isso é a nossa realidade, é a realidade da periferia de Ouro Preto. E começo a minha fala com um trecho de uma música, a música do Rapa. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Essa é a realidade da população periférica, porque nós só tratamos aqui casos de pessoas que residem em bairros periféricos. Nós não tratamos aqui de nenhum caso de abuso da PM no centro de Ouro Preto, no nosso perímetro tombado ou no patrimônio. E a situação é tão grave que o Senado Federal precisou fazer uma CPI para tratar do extermínio dos jovens nesse país. Essa CPI foi concluída ano passado, o relatório foi do senador Lindbergh Farias. O relatório diz que a cada 23 minutos um jovem é exterminado. e, de 2009 a 2013, 12 mil pessoas foram mortas pela polícia militar em serviço. O relatório desconsidera as mortes de polícias militares fora do serviço. Essa situação é grave e a gente não precisa tratar, não pode tratar como caso isolado. Agora, já tratando especificamente da questão, eu gostaria de corroborar a solicitação do vereador Chiquem de Assis, que pede que as vítimas sejam incluídas no suporte psicológico, a rede de atendimento psicossocial. E gostaria também de saber qual é o procedimento para a inclusão das vítimas mas, no programa de proteção às vítimas e testemunhas, já que, como a própria Nayara relatou, elas estão sendo acuados. Então, eles precisam ser protegidos. E, para finalizar a minha fala, eu gostaria de trazer um pequeno trecho de um poema de um vocalista do grupo Biquini Cavadão e vai para a dona Tânia. A morte de um filho é uma gravidez ao contrário, mas, com o tempo, vai desinchando até se transformar em uma semente de amor que nunca mais sairá de ti. Obrigada. Parabéns pelas palavras, Débora. Convido agora o vereador, presidente da Câmara de Ouro Preto, Wander Albuquerque. Em seguida, para já se posicionar aqui ao lado do espaço, convido também a Aida Anacleto, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e da Pastoral Afro-Brasileira da Arquidioceia de Mariana. Minha conterrânea. Boa tarde, presidente Tiago Cota, da comissão, deputado, com o cumprimento às autoridades. Adriano, Nayara, Tânia, todos aqui ouropretanos, os colegas vereadores, doutora Nívia, autoridades aqui presentes. eu começo colocando aqui, e acho que está muito claro para a comissão, para os deputados, para a promotora, que o que houve em Ouro Preto foi um assassinato. O que houve em Ouro Preto foi um assassinato. Não foi um acidente, não foi um incidente, foi um assassinato que nós tivemos na cidade de Ouro Preto. de um jovem, com a vida toda para frente, infelizmente, teve a sua vida tirada por um mal policial. Por um mal policial. E um mal policial que não pode também sujar o nome de uma instituição séria, que é a Polícia Militar. Polícia Militar de Minas Gerais, que já foi considerada a melhor polícia do Brasil. A melhor polícia do Brasil. E aí, lamento aqui, a ausência de um representante da polícia aqui, do comando, do alto comando da Polícia Militar. Porque ontem, deputados, ontem, a Câmara recebeu a população indignada com o acontecido. E várias perguntas foram feitas para nós, vereadores. E que nós não sabíamos responder. e nem tínhamos a responsabilidade de responder. Cabe à Polícia Militar responder. Os fatos narrados aqui do assassinato foram muito sérios. Lamento aqui a fala do coronel. Foi realmente de indignar a fala do coronel. Querendo justificar o injustificável. claro que entendemos que todos, como foi colocado aqui, têm direito à defesa. Seja ele o bandido que for, ele tem o direito à defesa. Mas, ouvir de um coronel a fala infeliz, realmente, não aceitamos. Não temos condições de aceitar. Hoje, o Brasil, pelos seus poderes, infelizmente, caiu no descrédito da população. Caiu no descrédito. por tudo que está acontecendo. E a Câmara Municipal de Ouro Preto, que são os vereadores, aquele político realmente mais próximo da população. Isso nós estamos sentindo a cada dia na Câmara Municipal. As irresponsabilidades dos poderes constituídos desse Brasil, infelizmente. Polícia Militar. Eu tinha uma pergunta para o comandante da polícia. O que a polícia militar está fazendo para preparar os soldados, os tenentes, os coronéis? Qual que é o trabalho? Nós temos duas ocorrências. A do Igor, nesse final de semana, que comoveu todo o Ouro Preto, por isso que estamos aqui, a Câmara praticamente na sua totalidade, a população, nós tivemos um jovem que foi tirado da sua vida de maneira inconsequente. Dois, três meses atrás, esqueci o nome da cidade onde estava tendo um assalto e que um bandido matou Santa Margarida. Que um policial também foi morto de maneira covarde e que mostrou naquele momento também despreparo. Despreparo. O que a polícia militar passa hoje é por um despreparo. E o que está sendo feito para isso? O que? É a pergunta que eu gostaria de fazer para o comandante. Então, lamento mais uma vez a ausência do alto comando. E aí, promotora, doutora Nida, acho que a senhora tem uma responsabilidade muito grande porque é ainda uma das poucas instituições nesse Brasil que ainda tem o respaldo e o respeito da população que é o Ministério Público. Que é o Ministério Público. Porque, como já foi falado aqui, hoje, no Brasil, cadeia é para negro e pobre. E quem julga não é vereador, não é deputado, é a justiça. É a justiça. E o Ministério Público é uma das poucas, vamos dizer, um dos poucos poderes, instituições, que ainda a população respeita. Então, o que a gente pede aqui nesse momento, que realmente tenhamos uma ampla investigação e que seja realmente punido quem tem que ser. e também que a justiça, que o Ministério Público fiscalize a Polícia Militar. O que está sendo feito para preparar esses policiais? Fica um pedido nosso aqui. Porque não podemos mais aceitar policiais sendo mortos despreparados e a população, principalmente, que paga seus impostos, tem o direito de segurança e, infelizmente, não acontece. Muito obrigado e fica aí o nosso apelo. Obrigado, presidente. Com a palavra a Aida Anacleto. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Nívia e da Nayara, e que os homens, as autoridades, se sintam contemplados. Falar de justiça hoje, para nós que moramos na região dos Inconfidentes, é uma questão de honra, é uma luta que fez com que eu, nesses anos todos que convivem em Ouro Preto, nunca havia visto. Nós, que somos os movimentos sociais, nós, até então, nunca tínhamos visto o morro descer. Ocupamos as praças de Ouro Preto por várias vezes, mas nunca, nunca, a comunidade dos bairros periféricos havia descido. este fato que aconteceu, lamentável, este crime, fez com que a nossa comunidade orupretana e todos nós da região dos Inconfidentes nos atentássemos para que, aquele ditado, cutucar o formigueiro. eu entendi, nesses dois dias que estou lá na luta com a comunidade, que é o início de um estupim. Mas também trago outros relatos. Na praça Gomes Freire, na Cidade Mariana, aos domingos, é só ir às 17 horas, a hora que a juventude está chegando lá na Praça do Jardim, não é, Luciano? E aí você tem o muro, o paredão, onde é jogada a nossa juventude preta e pobre de nossas cidades. Estou falando mentira? Não. É só você, inclusive, botar um boné, um chinelo e uma bermuda e sair para as ruas. A situação está bastante delicada. Eu tenho um sobrinho mais novo, de 11 anos, que voltava da escola do Dr. Gomes Freire semana passada, e o menino foi abordado com o uniforme, com a mochila de escola, onde já se viu um outro caso que vieram me relatar também ontem, porque, depois deste fato do Igor, vários fatos estão vindo à tona. Agora, intimidar mulheres? Aconteceu um fato bastante recente, no dia 27 de agosto, quando um casal saía de uma festa às cinco horas da manhã, quatro e meia, cinco horas, e foi abordado pela polícia militar. A gente encaminhou as fotos, tudo aqui para essa casa, porque é de chocar o que foi feito com essa mulher. Não é, Rogério? Foi de chocar. É. E, ainda por cima, detiveram o advogado, o celular, o advogado e o casal. Uai! Aí também não respeitam as instituições? O que está acontecendo? Não é? Se prende o advogado que está ali para defender os seus clientes? Então, a gente pede para que faça realmente uma análise séria do qual é a função e qual é esse povo, esse público que trabalha na PM, que é paga por nós. É qualificação que eles estão precisando ou já é gente de coração ruim mesmo? Então, a gente espera que haja qualificação e que essas pessoas que não têm boa índole e que a gente sabe que circula e que estão dentro da polícia militar em nossas cidades, a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe quais são aqueles que levam os nossos jovens para os distritos que são muito longínquos e que espancam, espancam, espancam. e tanto polícia é a mulher quanto o homem. Eu gostaria de ter respeito pela polícia militar, mas eu, aos meus 54 anos, eu tenho medo, medo, medo pelo fato, inclusive, de ser os movimentos sociais, de sempre estar gritando nas praças. Nós não temos segurança, vai saber, vai saber. Então, quero pedir essa casa, Rogério, que providências sejam tomadas e trago um recado que vários pediram que trouxessem. Se não for resolvido bastante rapidinho, o ano que vem, no 21 de abril, não precisam descer porque não entrarão na cidade de Ouro Preto. Esse é o recado. Parabéns. Obrigada. Parabéns, minha amiga Ida. Nós vamos, ainda temos algumas pessoas para pronunciar, mas nós iremos, antes de continuarmos com os pronunciamentos, passar a presença para o presidente dessa comissão, o deputado Cristiano, que se encontra aqui conosco, e para que a gente também possa, de forma efetiva, pedir a leitura dos nossos requerimentos que se deram através desta nossa discussão de hoje, e que a gente possa também aprovar os requerimentos nessa comissão. Porque, uma vez aprovado, a gente dá um passo efetivo para que a gente busque as tão sonhadas respostas que nós queríamos hoje, mas que eu espero que a gente as tenha de forma muito breve. Passo a palavra ao presidente dessa comissão, e agradeço, presidente, pela gentileza de nos permitir conduzir os trabalhos nesse dia, uma vez que eu não sou membro dessa comissão, mas me considero responsável por ser filho daquela região e por ter um carinho especial com a nossa cidade de Ouro Preto. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, só. Pela ordem, senhor presidente. Não, aqui é o presidente que defere. Pela ordem, primeiro pela ordem, deputado Durval Anjo. Eu estava em uma atividade de governo, senhor presidente, e eu vim aqui porque precisava de quórum para a comissão para votar os requerimentos da comissão. O deputado Rogério Correia, por ser da mesa, não dá o quórum. Mas eu estou aqui para dizer que essa comissão de direitos humanos não se intimida nem se acovarda diante de nenhuma violação dos direitos humanos. Não adianta vir coronel ou sargento ou qualquer patente que a comissão não vai se intimidar. E quero lembrar que essa comissão também já prendeu aqui um coronel da ativa por ameaçar na comissão um jornalista. Saiu daqui preso. Eu não preciso ficar aqui porque já tenho os quatro deputados, agora o coro foi restabelecido, mas só para registrar isso, que foi um crime violento, absurdo, não é a primeira vez que a polícia militar faz isso contra pobre e negro em ouro preto, contra advogadas que nós já tivemos morte de duas e essa comissão de direitos humanos nunca se intimidou diante da violência de ninguém lá. Então, nós vamos aprovar aqui todas as providências, todas as providências serão assumidas como compromisso. O jovem Cristiano Silveira que me sucedeu depois de 16 anos como presidente dessa comissão é firme, é corajoso, porque a gente tem que ter claro quando alguém pergunta por que direitos humanos? É muito simples. nós defendemos direitos humanos para que o Estado não seja bandido, é para evitar que o Estado seja criminoso, por isso que a gente defende direitos humanos, não é defender bandido, muito pelo contrário, é para evitar que o Estado e um agente do Estado sejam bandidos. Então, eu fico feliz da chegada do presidente, vai ter agora o procedimento de votação dos requerimentos da reunião de ontem, da reunião de hoje e todas as providências serão tomadas. Pode ter certeza que um poder, mas particularmente a Comissão de Direitos Humanos, não se intimida nem se acovarda. Não adianta gritos, desespero ou desequilíbrio de qualquer pessoa, independente do cargo que ocupa. Obrigado. bem, quero agradecer as palavras do deputado do Valangelo, quero aqui justificar para o público o nosso atraso. Ah, já foi lido, Bom, então, já foi justificada a nossa ausência, eu acabo de chegar também de uma audiência que nós fizemos em Muriá, para discutir também violência, o tema está latente. Mas ainda em tempo aqui de colaborar, contribuir com os trabalhos e com o objeto da nossa audiência de hoje, que é o lamentável episódio dessa violência que foi sofrida pelo nosso conterrâneo de Ouro Preto. Eu quero aproveitar, deputados, que nós temos aqui então um quórum qualificado, porque os deputados têm uma série de compromissos e antes que o quórum caia, a gente possa fazer a leitura dos requerimentos que foram aqui propostos. Vou passar a palavra para o deputado Tiago Cota, para que faça a leitura dos requerimentos da sua autoria, autoria do deputado Rogério Correia, e essa comissão já possa aprová-los. O deputado Carlos Pimenta também. O deputado Geraldo Pimenta. Grande parceiro. Sempre nos ajudando aqui na comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado aqui que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia 20 de nove de 2017, para que intensifique o papel institucional do Ministério Público como órgão de controle externo das polícias civil e militar, especialmente no tocante ao uso progressivo da força nas abordagens policiais. Outro requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências no sentido de oferecer acompanhamento psicológico aos jovens envolvidos na ocorrência policial que vitimou Igor Arcanjo Mendes, ocorrido em 15 de nove de 2017, no citado município, bem como aos seus familiares, aos familiares da vítima, como foi explanado pelo vereador Chiquinho. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde do município de Ouro Preto, pedido de providências para oferecer acompanhamento psicológico aos jovens envolvidos na ocorrência policial que vitimou Igor Arcanjo Mendes, ocorrida em 15 de nove de 2017, no município citado, bem como aos seus familiares. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para que elabore um protocolo conjunto para orientar as abordagens policiais realizadas pelos membros das Forças de Segurança do Estado, com a finalidade de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos nas abordagens. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a forma de abordagem realizada pelas Forças de Segurança do Estado aos jovens, em especial negros e de baixa renda, haja vista as graves denúncias realizadas durante a 15ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a morte do jovem Igor Arcanjo Mendes, ocorrido no dia 15 de novembro, de 2017, no município de Ouro Preto. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado aqui subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Minas Gerais, pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, para que acompanhe as investigações que apuram as circunstâncias da morte do jovem Igor Arcanjo Mendes, ocorrido no dia 15 de novembro, de 2017, no município de Ouro Preto. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, para que priorize e dê celeridade ao procedimento investigativo número 2542, instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que apura as circunstâncias da morte do jovem Igor Arcanjo Mendes, ocorrida no dia 15 de novembro, de 2017, no município de Ouro Preto. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado aqui se subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão para que investigue de maneira célere as circunstâncias as circunstâncias da morte do jovem do jovem Igor Arcanjo Mendes, ocorrido no dia 15 de novembro, 2017, no município de Ouro Preto. Quero salientar aqui que os nossos requerimentos foram feitos também em comum acompanhamento com a Câmara Municipal de Ouro Preto. Então nós iremos ter as respostas, obtendo as respostas, encaminhar a Câmara Municipal de Ouro Preto, me põe à disposição dos nossos vereadores de Ouro Preto para que a gente possa também estar junto de vocês nas próximas audiências que tratam desse tema na Câmara Municipal de Ouro Preto para que a gente possa buscar celeridade a essa questão que é tão importante que seja esclarecida em nosso município de Ouro Preto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tiago Cota. Agradeço, V. Exª, também por ter conduzido os trabalhos dessa audiência, audiência importante, sabedores que somos da sua relação com o município, com toda a região. A presidência coloca em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério Correia. Presidente, eu deixei para apresentar dois requerimentos, também separado no sentido de dar a eles um destaque da importância que eu acho desses dois requerimentos. Eles podem ser polêmicos, mas no meu entendimento necessário. Eu queria também ressaltar, antes da leitura do requerimento, que não é a primeira vez que a gente discute a questões referentes à violência policial aqui na Comissão de Direitos Humanos. O deputado Cristiano, que é nosso presidente, agora, mais recentemente, para não lembrar de casos para trás, nós discutimos outro dia uma menina de 16 anos chamada Gabi, Gabriela, que chegou aqui com um tiro na boca. Essa menina chegou com esse tiro na boca porque ela participava de uma manifestação em favor de moradia na ocupação de um terreno. Mário Campos. Naquela época, o coronel, que aqui veio justificar a operação da Polícia Militar, justificou dizendo que eles haviam solicitado às pessoas que estavam no local que retirassem crianças e adolescentes porque eles não poderiam estar no local. Como eles não retiraram, a polícia agiu, imagina. sabendo que havia criança e adolescente, como que a polícia dá tiro de borracha. E essa criança, essa menina, essa adolescente, de 16 anos, ficou com um tiro na boca, com toda a sua articulação dentária atrapalhada e vai merecer agora um tratamento de anos e anos para a sua arcada dental. Tivemos também, ainda na presidência do Cristiano, recentemente, uma índia em Montes Claros que participava de uma manifestação e foi pisoteada na cabeça com filmes, inclusive, mostrando a bota do policial militar na cabeça dela. É claro que isso não significa generalizar, mas nós precisamos de fazer uma discussão sobre qual o papel da polícia militar. Esta discussão tem que ser feita, que é o que todos que fizeram intervenção aqui, desse lamentável caso e assassinato do Igor, fizeram questão de destacar que não é apenas um caso e não é esporádico. infelizmente, tenha acontecido com uma determinada função que a polícia militar não cumpre da maneira que divide. Então, é essa questão, não generalizando, mas atacando um problema que virou um problema social. Agora, as respostas precisam ser mais duras da sociedade e precisam ser mais duras do governo e também do comando da polícia militar. Então, nesse sentido, eu queria apresentar dois requerimentos. o primeiro deles ao comando da polícia militar que proceda ao comando da polícia militar pedir providência para que se afaste das funções o militar envolvido da morte do jovem e do arcângel ocorrido em Europeia tarde a vista as graves denúncias realizadas durante a 15ª reunião extraordinária com a solicitação do afastamento do policial. E a segunda é que o comando da polícia militar proceda à troca do comando do 5º 2º Batalhão da Polícia Militar de Ouro Pronto. Isso aqui é para que sirva de exemplo. Não é possível que depois de tudo que ocorreu a polícia militar vá fazer o que vocês colocaram aqui e numa manifestação e ainda fazer provocações das pessoas que estão fazendo a manifestação. Isso é para ficar claro aquilo que o deputado Duval disse que a nossa comissão não vai se intimidar e o povo também não pode se intimidar com relação a esse tipo de pressão que é feita em relação à nossa sociedade. Então eu queria que o presidente colocasse esses dois requerimentos de votação para saber que a Comissão de Direitos Humanos realmente ela quer uma solução para esse problema e não apenas uma desculpa de casos que vêm acontecendo com muita frequência no interior da Polícia Militar. Isso precisa ter um basta. A Polícia Militar nos é muito cara mas ela não pode ser militarizada e nessa militarização se utilizar para que reprima o movimento social ou reprima populações em especial da periferia e muito menos que haja esse preconceito que é óbvio que existe que tem levado ao extermínio sim de jovens negros nas periferias dos grandes centros conforme já aprovado por uma comissão parlamentar de inquérito do deputado Reginaldo López sou o presidente na Câmara Federal com resultados sabidos disso. Então é sobre isso que nós estamos debatendo. Não é para criminalizar ninguém da Polícia Militar mas é para dizer que a Polícia Militar tem que ter uma função que não pode ser essa que ela vem tendo nos dias de hoje. É essa que eu acho que é um debate que a gente precisa de fazer também. Coloquem em votação os requerimentos do deputado Rogério Correia cada um por sua vez os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Ainda temos aqui algumas inscrições antes do encerramento da nossa audiência mas eu quero pedir a colaboração dos parlamentares para aprovação de alguns requerimentos da audiência de ontem que também urge uma medida da nossa comissão pedindo a paciência e a compreensão de todos os amigos e das amigas mas que se faz muito importante também a aprovação desses requerimentos. Quero pedir aqui o deputado Tiago Cota que possa proceder à leitura dos requerimentos. Não é referente a este tema foi o tema de uma audiência de ontem sobre as comunidades de rancenias mas que há também a possibilidade de violação de direito dessas pessoas por isso eu peço a compreensão e solidariedade dos convidados para que a gente possa votar e retomar aqui a palavra dos nossos inscritos. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos deputado que subscreve vossa excelência nos termos regimentais esteja encaminhada ao conselho curador da FEMIG cópia das notas taquigráficas dessa reunião e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias descritas nas referidas notas especialmente as realizadas na faixa de debate da referida audiência e tomadas as medidas cabíveis. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à FEMIG pedido de providências para que se proceda estudo sobre a diversidade das colônias de Ressianise do Estado e estabeleça políticas a partir de suas peculiaridades. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos participação social e cidadania SEDIPAC pedido de providências para que se proceda a elaboração de estudos com vistas à instituição de políticas públicas para os idosos e jovens moradores das colônias de Ressianise do Estado bem como para as crianças. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à FEMIG cópia das notas taquigráficas dessa reunião e pedido de providências para que sejam aporadas as denúncias descritas nas referidas notas com relação à postura dos diretores da instituição na decisão de fornecimento de alimentação etapa crua e cozida bem como na entrega das cestas básicas aos moradores das colônias de Ressianise do Estado. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Copasa pedido de providências para a instalação das redes de abstencimento e água da colônia de Ressianise de Ubar seja realizada com a maior celeridade possível. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à FEMIG pedido de providências para verificação e regularização do abastecimento de água da colônia de Ressianise de Bambuí. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à secretaria de estado de direitos humanos cópia das notas taquigráficas e pedido de providências para que verifique a possibilidade de instituir uma comissão especial nos moldes da comissão da verdade com vistas a proceder a devida indenização aos ransenianos moradores das colônias do estado e a reparação da dívida histórica com essas pessoas e que esta comissão seja convidada a participar da mesa. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à FEMIG cópia das notas taquigráficas desta reunião a pedido de providências para que verifique a possibilidade de constituir uma comissão com participação à mesa de negociação de representantes das colônias e representantes do conselho curador da FEMIG com vistas a que se proceda um adequado processo de regularização fundiária das colônias de ransenise do estado. Devolvo a palavra ao presidente Geraldo Pimenta. Em votação dos requerimentos cada um por sua vez os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao presidente Cristiano Silveira. Obrigado. Obrigado, deputado Geraldo. Como os requerimentos eram de minha autoria eu não poderia colocá-los em votação por isso é que o deputado Geraldo procedeu a ser gentileza para nós. ainda escrito para poder fazer o uso da palavra o senhor Vanderlei Curuzu. Boa tarde já a todos e a todas. me permitam cumprimentar a todos de forma geral para não citar nome por nome. Uma pergunta que eu ouvi que me fez pensar esse tempo todo boa parte desse tempo é por que está acontecendo esse genocídio da juventude negra? eu ouvi aqui de alguém da mesa se não me engano da representante do Ministério Público. A gente pode buscar uma resposta maior macro e pode ficar nas respostas das questões que poderiam ser tidas como micros como menores. A maior do meu ponto de vista é o sistema capitalista é a concentração de riqueza e a concentração de renda. Não é possível uma humanidade solidária uma humanidade saudável dentro de um sistema que privilegia a concentração de renda a concentração de riqueza. Esse é do meu ponto de vista aí está do meu ponto de vista a resposta para a maior para a questão macro. Para as questões menores ou para casos pontuais a gente sempre vai do meu ponto de vista enfrentar essa questão da concentração de renda a concentração de riqueza. Eu não me apresentei como Vanderlei Ross Jr., conhecido como Curuzu, representando a ocupação Chico Rei e aproveito essa live em Ouro Preto, ocupação de terras e aproveito esse momento para fazer um parênteses e dizer que as terras que estão sendo ocupadas, senhor presidente dessa sessão e demais deputados, são terras do Estado de Minas Gerais, 271 hectares de terras abandonadas por décadas e décadas pelo Estado de Minas Gerais Boa parte dessas terras, terras planas que poderiam ser muito bem utilizadas para que o povo de Ouro Preto pudesse viver em condições muito mais dignas do que ocupar áreas inadequadas para se morar e quem está lá morando nessa área são os muitos igos que nós temos em Ouro Preto, são os pretos, os pobres que estão lá ocupando, que poderiam estar ocupando essas terras. Então, eu uso, peço desculpas pelo já adiantar da hora, deveria ter aberto mão dessa fala minha, mas peço a compreensão para que eu pudesse tentar fazer essa, modestamente, tentar fazer esse aprofundamento da discussão da discussão, de não ficar uma discussão no efeito, mas irmos à causa, e a causa é a distribuição de renda, a causa é a distribuição de riqueza, a causa é a concentração das terras em Ouro Preto, das boas terras de Ouro Preto, nas mãos da empresa Novelles, nas mãos da companhia Itaunense, as boas terras de Ouro Preto, e que nós lá, muitas vezes, nos bloqueamos a esse debate, a essa discussão, e das terras do Estado, são 271, eu repito, 271 hectares de terra, cada hectare é um campo de futebol, 271 campos de futebol, pertencentes ao Estado de Minas Gerais, e que estão sendo invadidas por empresários da cidade, por pessoas de classe média alta da cidade, enquanto o povo não tem um pedaço de terra boa para construir. Então, eu usei a palavra brevemente, senhor presidente, para falar dessa causa que está, dessa origem, de onde está, do meu ponto de vista, a raiz do problema que traz a morte, que causa o genocídio da juventude negra. E, muitas vezes, as lideranças falham, do nosso ponto de vista, a não aprofundar essa discussão, ao ficarmos no discurso mais superficial. E eu, em nome da ocupação Chico Rei, a quem represento aqui, quero aproveitar esse momento para propor às autoridades aqui presentes que discutam a questão das terras, da propriedade das terras do Ouro Preto. Não era preciso, em Ouro Preto, ter nenhum cidadão vivendo em áreas de risco alto e muito alto. Segundo o Ministério das Cidades, são 10 mil pessoas que vivem em Ouro Preto em áreas de risco alto e muito alto. Para concluir, companheiro? Alto e muito alto. São 10 mil pessoas que vivem em áreas de risco alto e muito alto em Ouro Preto. Segundo o Ministério das Cidades e a carta geotécnica elaborada por professores da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, quero aproveitar esse momento para fazer, em homenagem ao Igor, esse chamamento a um aprofundamento da discussão. Muitas vezes, eu sei que muitas vezes o discurso mais superficial às vezes é mais atraente, mais acalorado, etc. Mas, ou nós discutimos a desigualdade social, ou nós discutimos a má distribuição de renda, a má distribuição de riqueza, inclusive na nossa cidade, ou nós teremos muitos e muito mais ícaros assinados por muitos e muitos e mais ícaros tenentes da Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Wanderlei Curuzu. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Tiago Cotter. Eu gostaria só de justificar a minha ausência. Nós temos uma comissão de educação que abre em três minutos e eu sou membro e prefeitivo da comissão. Nós já não participamos hoje na parte da manhã da comissão de meio ambiente devido a esse tema que é tão importante da comissão de direitos humanos, mas eu queria, mais uma vez, me pôr à disposição de cada um de vocês, dizer que aqui não estou somente como deputado representante da nossa região dos Inconfidentes, mas como cidadão, uma pessoa que é pai de família e sabe o quanto é difícil você lutar com uma injustiça e com uma perda. São duas vertentes difíceis que os familiares, os amigos vão ter que conviver, mas que sirva também de exemplo para que a gente possa mudar a nossa sociedade, que a gente possa mudar a nossa realidade, que a gente possa mudar o nosso país e eu sou uma ferramenta de cada um de vocês aqui, uma singela ferramenta para poder defender também as nossas questões da nossa região dos Inconfidentes. Então, me pôr à disposição e justificar a nossa ausência, presidente, lhe agradecer mais uma vez e estamos aí à disposição, nossos vereadores, de estar também juntos na Câmara Municipal de Ouro Preto para que a gente possa debater não só aqui, mas lá também essa questão da segurança que é uma questão tão importante para a nossa região. O senhor fica à vontade, deputado. Agradeço pela colaboração na audiência de hoje, agradeço pela condição dos trabalhos e da relevante contribuição que foi dada e o compromisso com a causa hoje aqui apresentada. Muito obrigado. O senhor fica à vontade. Pela ordem, deputado Geraldo Pimenta. Pessoal, de forma coletiva também, cumprimentar todo mundo, da mesa e aqui desse plenário, só para manifestar mesmo, fazer uma manifestação a todas as pessoas, vereadores e amigos de Ouro Preto, com esse assassinato violento. que eu quero saudar e compartilhar com a família presente aqui é a minha dor também com esse crime bárbaro. Dizer que eu, como médico, há 30 anos, como médico do trabalho, acompanhando a luta dos trabalhadores de porta de fábrica, a gente tem convivido com esse tipo de abordagem também. sabe, Rogério? E sabe, Cristiano? Nas portas de fábricas é comum abordagem truculenta, abusiva da polícia militar e a gente aproveita também esse momento para exigir um protocolo da polícia militar com relação à abordagem às pessoas decentes, trabalhadoras, aos cidadãos de Minas Gerais. sabe, nos morros não é diferente da abordagem nas portas de fábrica, sabe? Então, a polícia militar ela já tem idade, essa instituição, para abordar de forma mais humana, mais correta as pessoas, sabe? Chega de jovem, de negro, de pobre, de trabalhador ser agredido e violentado nos seus direitos como acontece. Então, isso aí a gente exige da polícia militar, mudança de conduta, sabe? É isso, agradeço, viu, presidente? Muito obrigado. Obrigado, deputado Geraldo Pimenta. Continuando as nossas inscrições, com a palavra agora o senhor Marquinho do Esporte, vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto. Boa tarde a todos. Queria começar aqui, em nome do presidente, o deputado Cristiano, cumprimento os demais da mesa. Queria cumprimentar em especial o deputado o Tiago Cota, que presidiu por maior parte essa audiência. Queria até agradecer, viu, deputado Tiago, por você não fazer parte dessa comissão e você entender a importância que é o assunto tão importante e você está nos representando, você que é majoritário em Ouro Preto e Mariana, pedir para presidir essa audiência pública tão importante. Então, mostra a consideração que você tem com a região. Então, queria ter uma salva de palmas para o deputado aqui, porque participou da gente. Queria solidarizar a família, a Tânia, a Adriana e a Nayara, a Bruna e a Clarice e os demais envolvidos, ao Juliano, que está à frente também, está colaborando bastante com o movimento. Vocês estiveram ontem na Câmara, na reunião da Câmara, coloquei meu gabinete à disposição de vocês. Queria parabenizar a todos os 15 vereadores que estão unidos nesta causa. Estivemos aqui hoje todos aqui unidos, não mostra, então aqui não tem lado, não tem oposição ou situação. Numa causa dessa, estão todos unidos. Queria parabenizar o vereador Geraldo por, de imediato, já ter entrado em contrato com o deputado e a Assembleia também nos ter dado a resposta tão rápido. Sabe que é um assunto muito importante. Nós temos aqui hoje três famílias que vêm a perder filhos, a família da Efigênia Carabina, a família da Elza e a família que está aqui presente. Então, eu queria agradecer aos representantes da Assembleia por terem nos recebido tão rápido, nos dado resposta tão rápido e queria pedir aqui que realmente faça justiça, que possa apurar com rigor, que possa realmente dar uma resposta. O secretário também, Luciano, fazer jus aqui representando o prefeito, então o Legislativo Executivo de Ouro Preto unindo forças aí para que juntos possamos caminhar, junto com os representantes da Assembleia aqui e que realmente possa dar uma resposta o mais rápido possível porque essa família está sofrendo muito e Ouro Preto, como todo mundo já sabe, não é a primeira vez que tem esse acontecimento, aonde nós tínhamos que ter os policiais como ídolos, realmente hoje nós temos medo dos policiais. Então, há falhas, não podemos generalizar, sabemos que nós precisamos muito da Polícia Militar, temos vários bons profissionais, mas realmente esse foi um desliz, um ato, acho até desleal do tenente, mas que seja apurado, que essa resposta seja dada mais rápido a essa família, sabemos que o sofrimento vai continuar, mas a única coisa que nós esperamos é a justiça, que a justiça seja feita. Então, meu muito obrigado a todos, em especial ao deputado Tiago mais uma vez, que nos representou muito bem aqui. Obrigado, boa tarde. Estou bem, vereador Marquinhos, obrigado. Agora, com a palavra, a senhora Gisélia Cristina Rodrigues, porta-voz da mãe. Boa tarde, gente. Boa tarde à bancada. A mãe hoje está chorando por falta da competência da polícia. Foi um despreparo. Eles mataram o Igor, o Igor era inocente. Ele saiu para divertir, não voltou mais e nem vai voltar. Queríamos que estivesse aí o representante da polícia militar, ele não está, mas vou fazer a pergunta a si mesmo. O porquê da fala em avisar a família o ocorrido? Por que quatro horas da manhã que foram avisar na casa da mãe o que tinha acontecido com ele? O coronel foi infeliz na palavra dele. Ele debochou da gente. Ele debochou da mãe do Igor. Entendeu? Eu só acho assim, se não tem preparação, tira a polícia. Hoje em dia, a população está se virando melhor sem a polícia. Eles não têm respeito com nós. Eles simplesmente sobem o morro com arma na mão, gente. Para quê? Não tem bandido. Hoje em dia, os policiais são os bandidos nossos. Eles são assassinos. Não vão dar as costas, não. A gente não quer que simplesmente desligue ele. A gente quer que expulsa ele e que ele seja julgado como um assassino. É o que ele é. Ele é o assassino do Igor. Ele é torturador também. O porquê, gente, que o policial simplesmente chega nas meninas e prendem elas num quartel? As testemunhas viram tudo. Elas não puderam descer para socorrer o Igor. Os policiais que estavam junto com o assassino simplesmente encurralaram as meninas num canto do muro. Ainda falaram com elas se elas quisessem ver que elas assistissem de tudo. Longe. Por que isso? Elas são testemunhas. Elas precisam de proteção, sim. Porque os policiais, infelizmente, só de olhar, eles põem medo. O Igor não vai voltar mais. A vida dele foi embora. O policial está aí, livre. Vai tirar o distintivo dele e ele vai continuar vivo. Mas o Igor não vai estar mais. E aí, gente, o que vai ser feito? Vai tirar o distintivo dele, vai julgar? A gente não quer ir embora sem a resposta, não. A gente quer ele preso, quer ser julgado, de preferência, na nossa cidade onde o Igor foi assassinado. Muito bem. Encerrada as inscrições, a presidência faz aqui suas considerações finais antes do encerramento. Dizer que a comissão vai acompanhar a apuração dos fatos. É evidente que nada que se faça conseguirá trazer de volta o jovem Igor. Mas o que nós queremos é que essa tragédia não fique por si só na tristeza que ela nos causou, mas que possa também servir do aprendizado, da melhoria do funcionamento das forças do Estado, que tem que ser garantidora de direito. A apuração dos responsáveis deverá ser rigorosa, tanto pelos mecanismos do próprio Poder Executivo, mas também dos órgãos externos e, por isso, foi importante a participação aqui do Ministério Público, a Coordenadoria Operacional dos Direitos Humanos. Continuaremos acompanhando esse caso. A comissão permanece à disposição da família e de toda a comunidade de Ouro Preto, de toda a comunidade de Minas Gerais, quanto sempre, lamentavelmente, da violação de direito. Infelizmente, como disse o deputado Rogério, não foi o primeiro episódio. Gostaríamos muito que fosse o último, mas, se ainda não for, a Comissão de Direitos Humanos vai cumprir aqui a sua missão, vai cumprir a sua função. E parabéns à comunidade pela mobilização. O debate... O debate de um modelo de justiça social não pode pertencer só à classe política, tem que pertencer também ao povo. Quero passar para o deputado Rogério para que também possa fazer aqui as suas considerações finais. É muito rápido, presidente. Apenas solidarizar mais uma vez e parabenizar também pela condição difícil, mas de estar aqui presente, do pai do Igor, o Adriano, da mãe do Igor, a Tânia, e também da irmã, da Nayara, em nome de vocês três, dizer que nós vamos fazer de tudo para que se faça justiça neste caso. E, quando a gente fala fazer justiça, é tanto no caso específico do Igor, mas da compreensão que toda a sociedade está tendo deste episódio e como é que ele está contextualizado na sociedade. Foi esse o resultado que nós tivemos da Comissão de Direitos Humanos. A gente quer pedir desculpa também a vocês que tiveram também a paciência e a sabedoria de verificar que tinham interesses que essa comissão não chegasse ao final e não chegasse ao bom tempo. Por isso, às vezes, a gente tem que ter paciência, escutar coisas que não deve, principalmente a gente que é deputado, mas a gente sabe aonde quer chegar. E o fundamental era que nós aprovássemos esses requerimentos, mostrassemos uma posição muito clara da Comissão de Direitos Humanos, tanto em relação à questão do Igor, que foi assassinado, nós não temos dúvida disso, e esse assassinado tem que ser punido, mas também em relação ao massacre que a sociedade brasileira na sua periferia, em especial a juventude negra, tem sofrido. Essa solidariedade não é apenas de palavras, mas tem que ser uma solidariedade de lutas. E vocês estão de parabéns por terem mobilizado o do preto, mostrar a indignação de um povo que não aguenta mais a opressão que está submetido. Então, parabéns, muito obrigado pela presença de vocês, e mais uma vez nossa solidariedade aos familiares do Igor, que tem certeza, esteja onde estiver, sabe também que o que ele passou significa mais um lutador que com a gente esteve, e mais um símbolo da luta que nós deveríamos ter. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da reunião.